Estamos ao vivo, quarta-feira a um, quartou, quartou, quarta-feira. Chegou, chegou. Seja bem-vindo a um Rari Podcast. Hoje um dia muito especial. Nós estamos honrando a espiritualidade com pessoas raras. Eu vou dar aqui a oportunidade do Diego, meu amigo, a apresentar para vocês um outro amigo que eu tenho uma paixão, um coração enorme para esse cara, o grande professor nosso aqui. É isso aí. Vamos lá, então. Deixa eu já apresentar aqui. A gente precisa ganhar tempo porque hoje é um dia especial. É um dia especial aqui para o Rari Podcast. E essa transmissão é simultânea com a TV Consciência Próspera, com o canal Consciência Próspera. Então, hoje temos a honra de receber aqui, para conversar sobre temas espirituais ao vivo aqui no YouTube, professor Wagner Borges. Professor, gratidão por aceitar o convite. Rodrigo. Oi, Wagner. Seja bem-vindo. Legal estar aqui. Olha, vamos bater um papo aí sobre temas espirituais em geral, né? Exato. Tudo que aí envolver as saídas do corpo, chakras, vida após a morte. E essa temática que a gente adora, né? A gente conversa, vocês vão perguntando. O que eu souber, que eu não sei tudo, eu vou respondendo e depois a gente abre aí para... Para as pessoas. Para as pessoas perguntarem. Uma dúvida, Diego. Está também com o comitante lá no meu canal? É isso aí. Também. Transmissão, bem lembrado, professor. Transmissão simultânea em três canais hoje. Então, hoje é um dia mais do que especial. Transmissão no canal Honrari Podcast. Esse canal novo que está iniciando hoje. Então, aproveita. Já se inscreve aqui no canal. Deixe o seu like. Manda sua mensagem aqui no chat. Se você estiver assistindo esse vídeo gravado, deixe os comentários aqui. Isso é muito importante, viu, Wagner? Para a plataforma compreender que esse conteúdo é relevante e assim compartilhar com mais pessoas. Transmissão também no canal Consciência Próspera. E transmissão no canal Wagner Borges. Canal do professor Wagner Borges. Com 215 mil inscritos. Até agora, né? Que legal. Fico contente de ter tanta gente aí inscrita. e todos nós estamos tentando compartilhar conteúdo sadio, né? Porque a internet, vocês sabem, tem de tudo. Tem pessoas com conteúdo muito legal e tem muita gente com conteúdo confuso, espalhando desinformação. E as pessoas precisam filtrar tudo que elas assistem, tudo que elas escutam e leem. Inclusive, esse bate-papo, filtrar tudo. Ninguém é dono da verdade, tá? Mas dentro da parte espiritual, existem algumas aberturas seguras, é claro. Depois de tanto tempo, você sabe mais ou menos o que é sério, o que é evolutivo. Cara, estudar a parte espiritual e não crescer com isso e não ser feliz tem algo errado com a pessoa. Porque é a melhor coisa do universo, cara. Atravessar uma vida aqui na Terra caótica do jeito que é, sem conteúdo interno, é um perigo. E tendo sempre morte no final. Então é legal trabalhar com algum conteúdo, um propósito, seja lá qual for, dentro da linha que a pessoa gostar, se ela tem um propósito, ela atravessa a vida. Mesmo em meio ao caos e problemas, ela atravessa feliz. Porque o propósito dela é mais importante do que todo o resto. E, ao mesmo tempo, trabalhar isso com liberdade, sem ficar enchendo o saco, doutrinando ninguém. Tipo, tem que todo mundo estudar a parte espiritual. espiritual, não. O que todo mundo tem que ser é ser feliz. Na área que quiser, o materialista feliz está ótimo. Seja o que for, você tem que estar bem com o que você faz. Para mim, a parte espiritual é a grande coisa da minha vida. Não é uma doutrina, é estado de consciência. Então, onde eu posso ir para compartilhar um pouquinho disso, por isso que eu participo de tantos podcasts, o pessoal fala, você vai em tantos? Não, vou. Pela chance que eu tenho de contribuir com alguma coisa que eu julgo ser séria e julgo que a minha abordagem seja evolutiva e positiva. E, por isso, eu estou aqui para o que vocês perguntarem e o que eu puder explicar. Seja bem-vindo. É isso aí. Então, vamos pegar o gancho já dessa fala inicial do Wagner. O Wagner, você que participa de tantos podcasts e a gente acompanha junto com você, a gente participa do grupo de estudos que você ministra há tantos anos. E, tem a parte humana aí, né, também? Tem a parte humana, tem a parte do ser humano, né? E a gente vinha conversando isso no caminho, né? Exato. Como nós, seres humanos, a gente se perde nas emoções, a gente se perde muito nas picuinhas do dia a dia, né, Wagner? Todo mundo. Eu, vocês e qualquer um que está encarnado na Terra é assim. E que dica que você pode dar para quem está acompanhando a gente aqui, que está passando por um momento de despertar espiritual, está envolvido, tem brilho nos olhos quando vai acessar esse tema? É, mas cai em picuinha do dia a dia. O que você pode dar de dica, assim, que você utiliza para a tua vida pessoal que você pode dar de dica para a gente? Eu não sou a melhor pessoa para falar isso porque eu não sou mestre de nada, né? O que eu posso falar é assim, enquanto espiritualista, pelo menos consciente dentro daquilo que eu faço e estudo, é uma batalha constante, cara. Aquele velho chavão vencer a si mesmo. Até o último dia por aqui vai ser essa luta. Não tem essa história de você ficar zero bala, iluminadinho, maravilhoso, e não ter um pensamento estranho ou alguma coisa pegando. A gente desceu na Terra para aprender, inclusive, a lidar com isso. Então, o lado humano é talvez a pior coisa para a gente lidar e é dentro da gente. Não tem como você escapar de si mesmo. Então, qualquer estudo espiritual sempre vai apontar para um mergulho dentro de si mesmo, um policiamento interno que não seja de um carrasco consigo mesmo, mas de alguém atento, né? Você vai encontrar emoção estranha dentro, vai encontrar pensamento. Agora, você não aceita eles. E aí é que está, tipo, estou com um pensamento estranho. Caramba, eu não quero isso. Veja, você reage. É diferente de estou com um pensamento estranho. E deixar levar. Então, o lance da espiritualidade é o alerta, a clarinada de consciência para você estar atento às picunhas internas. Todos nós as temos. E outra, não é a primeira vez, são muitas vidas. Por isso, a gente está ralando encarnado de novo para aprender. Agora, o estudo espiritual, se ele estiver bem aplicado, ele te ajuda nisso. Deixa eu dar um exemplo. Rodrigo e Diego. Você está dirigindo, alguém fechou você. Você vai lá, ultrapassa e fecha a pessoa. Tá. Você era assim. Um ano depois, estudando a parte espiritual, se alguém te fecha, você ainda vai, de vingancinha, fechar ou desvia do caminho? Aí é que está. A vontade é de você ir lá e fechar o cara, mas você vai desviar do caminho porque a consciência tua não vai entrar em clima belicoso. Você já não é mais assim. Embora você tenha algo dentro, mas você já não dá a vazão anterior porque o estudo espiritual está te orientando. E outra, antigamente você explodia por qualquer negócio. Agora, você tem as mesmas emoções. Mas peraí, respira fundo, releva mais e vai levando. Então, é a única chave que eu conheço é essa, cara. Né? E outra, está todo mundo buscando um mestre iluminado para poder dizer o que fazer. Nós tivemos grandes mestres aqui na Terra, ainda bem, Buda, Jesus, Krishna, Kuan Yin, tem tanta gente legal que deixou pegada de luz e tem gente boa também. Mas eu estou pegando assim o calibre maior, os grandes, né? O time de primeira divisão. Buda, Krishna, Lao Tse, Jesus, e daí vai. Então, nós já acabamos com o tempo em lugar de aprender os ensinamentos que esses grandes mestres deixaram como pistas na senda, nós fomos criando envoltórios religiosos ou místicos em volta dos ensinamentos deles. Então, por causa disso, nós estamos acostumados há milênios a depender de um ser maior nos despertar. E é legal que eles tenham vindo, mas no atual estágio da humanidade não adianta ver outro Jesus, outro Buda ou eles voltarem porque o condicionamento hoje é tecnológico, é totalmente diferente. Então, muita gente ainda está buscando a moda antiga, um guru, um mestre ou alguém que diga o que fazer. Só que hoje a informação está tão rápida que se a própria pessoa estiver imbuída de consciência, ela se torna mestre de si própria e ela vai discernindo e fluindo. Não precisa de alguém externo dizer o que você vai fazer. Não precisa você ir consultar alguém para dizer que você precisa crescer. Você pode consultar um médico para te orientar na saúde, um dentista para te orientar, você pode procurar um psicólogo, um terapeuta em coisas necessárias. Agora, despertar da consciência e se é de foro íntimo, cara, ninguém de fora vai poder entrar em você e dar aquele start que você precisa. Aí alguém fala assim, mas e Jesus? Tem os ensinamentos dele? Presta atenção que você desperta, mas não vai ficar atrás dele ou da religião X ou Y, atrás de um médium, um projetor astral, pastor, padre, guru, não é necessário. Porque se tiver discernimento e grande amor no coração, estudando tudo que já tem, você pega os ensinamentos do Buda, espetaculares, o Sermão da Montanha de Jesus, eu sou fã. Pega os ensinamentos do Krishna no Bhagavad Gita, você tem um mosaico de informações que se você somar, só pode dar crescimento. Mas a pessoa não está querendo isso, ela quer seguir alguém, ela quer depender o outro, dizer o que ela vai fazer. E dentro da espiritualidade, o que eu descobri é que isso não existe, existe é você mergulhando, pode ter o Buda do seu lado ou o Jesus do seu lado. Se você não quiser crescer, você não vai crescer, mesmo com alguém fantástico do seu lado. Agora, se despertar alguém fantástico dentro de você, tudo vai melhorar. Fantástico, né? Ô Wagner, dentro dessa conotação, qual é a sua definição pessoal da espiritualidade e como ela influencia na sua vida diária? Porque aqui, você já colocou pra mim essa expressão do seu dia a dia, né? Mas assim, pra você dizer de modo mais direto, como é que é? Olha, cara, todo mundo que está encarnado paga boleto. Eu sempre sinto o boleto, porque o boleto é o elo comum pra falar assim, tô ferrado. De todos nós. Tô ferrado. Todo mundo aí, seja mestre, se vai pagar um boleto. Sente dor de dente, né, Wagner? Sente dor de dente, dor de barriga. Você vai ter que usar óculos, você vai ter limite físico em algum momento, pode ficar doente, pode ter revés emocional, financeiro. Nós estamos sujeitos a uma série de coisas, né? No meu caso, como eu trabalho há décadas com a parte espiritual, ela se torna um elo comum pra eu poder lidar com todo mundo. Eu saio no bairro, eu cresci no Rio de Janeiro, então cresci numa vila na Baixada Fluminense em Duque de Caxias. Então você conhecia todo mundo, né? Então você sai, bate papo na esquina com um, joga bola com o outro e vai tocando. E eu dou graças a Deus de ter crescido assim, porque eu continuo assim até hoje. Eu tô morando em São Paulo há 30 anos, eu desço ali na Carneiro da Cunha onde eu moro, na saúde, vou passear na feira, que era uma maravilha, de bermuda, chinelo, camiseta e o rama do meu lado. Eu conheço todo mundo na feira, o pessoal conhece o meu cachorro também. Sabe, brinco com todo mundo, desço, brinco lá com os porteiros, a zoação, o Diego já foi me dar carona, eu brinco com eles. Então, o lance, cara, de você tentar levar a sua vida cotidiana e não pagar uma coisa num banco ou ir no supermercado, mas a postura consciencial tua ela é diferenciada não em relação ao mundo, dentro de você. Dentro de você. E ao mesmo tempo não te permite dar viajada na maonese astral e achar que você é superior a ninguém só porque você estuda a parte espiritual. Pô, eu adoro ir na feira e conversar com todo mundo e me pede igualdade. Eu sou torcedor do Botafogo, o líder do Campeonato Brasileiro, diga-se de passagem. Desço ali na tua pra falar do Botafogo, brincar com o pessoal. Então, a espiritualidade não é você ser diferente ou especial. O especial é ser normal. Mesmo com a espiritualidade, conseguir trabalhar, conversar com todo mundo e lidar de forma igual, cara. Não se achar especial. Não vou descer lá na rua vestido de branco ou com turbante, falar salve, e tem carma, tem reencarnação, chá. Pelo amor de Deus, eu vou descer e conversar sobre tudo. Se alguém me perguntar sobre a parte espiritual, eu converso naturalmente também. Então, o lance todo chama-se equilíbrio. O conteúdo espiritual dentro é a atitude normal por fora. Essa mescla, pra mim, ela acabou dando muito certo. E eu estou com 61 anos e agora não tem mais como eu mudar, não tem tanto tempo assim à frente. E pra mim, está funcionando, você desse jeito e me deixa bem comigo mesmo, eu vou levando dessa forma. fantástico. Rodrigo, vamos fazer a divulgação do evento? Vamos lá, vamos aproveitar? Vamos aproveitar. Passar um recado rápido aqui, a gente já continua o bate-papo com o professor Wagner Borges. Já viu, né, gente? Hoje vai ser, vai ser não, já está sendo incrível. É, evento presencial em São Paulo. Mihael, coloca o banner aí de divulgação, valeu. Falar nisso, temos o Mihael na técnica aqui, viu, gente? Mihael na técnica. Eu cheguei aqui, eu falei, quem que é esse cara que está ali? Você viu? Um ser iluminado. Um ser iluminado. E eu não sabia que ele tinha Mihael no nome. Está sendo hoje uma revelação pra mim. É verdade. Pra todos nós. Então, técnica aí, Mihael, Mihael aqui na técnica. Evento presencial, primeiro evento, primeira vivência energética, expansão da consciência. É a primeira vivência energética, expansão da consciência, um evento presencial em São Paulo, na Moca, pra você que é de São Paulo conhece aqui. Vai ser um evento comigo, Diego Roque, e com o Rodrigo Betim. Comigo. E aí, Rodrigo, como é que vai ser esse evento aí? Esse evento vai ser um movimento onde a gente vai expandir de uma forma e um conceito diferenciado os chakras através de músicas xamânicas feitas pelas flautas, né? E o condicionamento aqui com o nosso amigo Diego. Fala um pouco do seu trabalho. É isso aí. Vai ser uma... Vai ser uma experiência muito legal. Uma experiência imersiva pra poucas pessoas. Então, vai ser um grupo menor. Uma vivência espiritual focada em expandir os seus sentidos e percepções através de práticas de relaxamento e centramento energético. Comigo, Diego Roque, e com o Rodrigo Betim. Eu. Dia 2 do 9, vai ser um sabadão no Recanto Universos a partir das 13 horas. O telefone pra você entrar em contato tá aqui na tela pra você fazer a sua inscrição. Se você quiser pegar mais informações através do Instagram. Instagram do Universos podcast, Instagram Luz Consciência e Instagram Rodrigo Betim Oficial. Isso. Então, é isso aí. Dado esse recado, vamos seguir no bate-papo. também avisar uma coisa. Na sexta-feira que vem, tá? Dia 28, né? Dia 28. Dia 28. Às 15 horas, eu vou estar no bate-papo também do Consciência Próspera com o Samuel e o convidado é o Luiz Pellegrini, que foi editor da revista Planeta na época áurea da revista entre as décadas de 70 e 80. Também era o criador da livraria Zipac na Alameda Lorena 871. Hoje não existe mais, mas quantos livros bons eu consegui lá na Zipac. É, o Luiz está com 80 anos e eu vou estar junto com o Samuel como corroxa ajudando a entrevistá-lo e aí eu vou trazer o livro Andarilho das Estrelas, que foi ele que editou pela editora Axis Mundi em 1994. Ele vai contar a história do cara que ficava na cadeia amarrada e tinha saídas do corpo e também alguns exemplares da revista Planeta. Então, vai ser nessa sexta-feira às 15 horas e vai passar simultâneo. Tanto no Consciência Próspera quanto lá no meu canal também, ao vivo, às 15 horas. E o Luiz Pelegrini é uma sabedoria. Ele viajou o mundo jornalista, um cara com um papo que você tem uma ideia. Há 50 anos antes ele estava liderando a revista Planeta com temas que ele trazia na época. a gente vai estar batendo um papo sobre os temas da revista, a história dele e o Andarilho das Estrelas. É um imperdível, então. Encontro imperdível. Dia 28 do sete a partir das 15 horas, transmissão simultânea, canal Wagner Borges e Consciência Próspera. E aí, Rodrigo, e as perguntas que a gente separou aí? Ô, Wagner, eu tenho uma pergunta um tanto pessoal. Quando foi que você recebeu aquele clique? porque a complexidade de conhecimento que você traz através da informação para nós aqui não é só dessa vida, é uma complexidade enorme. Mas quando foi que você virou a sua chavinha nessa vida aqui para a espiritualidade que você fez assim, ó, um clique? Cara, desde a primeira saída do corpo, quando eu tinha 15 anos, porque aquela experiência foi tão arrebatadora que ela deu esse clique que eu sabia que eu ia mexer com isso, sabe? Embora eu não soubesse como eu era adolescente, por volta mais ou menos dos 21 anos de idade, já entrando na década de 80, eu frequentava uma sessão de desobsessão no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, ali perto onde era o Curtuba e Carioca. Era a Fraternidade André Luiz e fiz muitas amizades lá, a Dona Enedina que hoje mora no plano espiritual, o Fonseca, o Joel, o grande médium, amigo meu, e tantas outras pessoas. E ali, eu participava de uma sessão de desobsessão desde que eu tinha 19 anos e com 21 eu já estava um médium desenvolvido. Além das saídas do corpo, eu me lembro de um dia eu subindo a Rua do Curtume, porque a Fraternidade André Luiz era na Rua Moreira de Vasconcelos, número 8. Então, subia, tinha uma rua principal que eu não me lembro o nome, que dava na Estação da Penha, lá em cima, eu pegava o trem para ir para Duque de Caxias. Eu me lembro, com 21 anos de idade, eu subindo a rua para ir para a Estação depois de uma sessão de desobsessão com várias outras pessoas que também iam para ali, para a Estação. Eu me lembro de eu ir subindo conversando com um senhor negro, que era um senhor que estava, eu não me lembro o nome dele também, que vibrava uma energia sempre em silêncio. Era o Preto Velho encarnado. Na época, a Glória, que era minha noiva, depois viria assim minha primeira esposa, junto, e mais umas pessoas. E aí, alguém me perguntou assim, Wagner, você está com 21 anos, cara, você já pensou para frente, você gosta tanto da parte espiritual, como é que você vai fazer? Eu falei assim, cara, eu tenho certeza que vai rolar alguma coisa em que eu vou poder contribuir com algo que eu tenho dentro que eu tenho certeza que vai desdobrar e desabrochar. Eu tinha 21 anos que eu sabia, cara, dentro de mim de alguma forma. O start veio aos 15, com a primeira saída do corpo, mas aos 21, como médium já desenvolvido, veio isso ali na Penha, indo para a estação, esse start que eu iria trabalhar diretamente. Naquela época, eu trabalhava no bairro da Penha, na rua Conde de Agrolongo 420, cara, numa empresa depois que se mudou para a Avenida Lobo Júnior. Era uma empresa de assistência técnica, de aquecedor, geladeira, fogão, e eu trabalhava na parte administrativa. Ali também fiz muitas amizades, trabalhei lá durante quase quatro anos. E aí, naquela ocasião, eu trabalhava de dia, saia e ia lá para a Fraternidade André Luiz, de quarta na sessão de desobsessão, de sexta eu fazia já palestras naquela época, porque eu comecei a dar palestra com 19 anos. Aos sábados, para vocês terem uma ideia naquela época, o Valdo Vieira tinha lançado o livro Projeções da Consciência, virando de 1979 para 1980, pela LAC, a livraria Allan Kardec, um livro de relatos muito bom. Eu li o livro, tinha uma caixa postal, mandei uma carta para o Valdo, eu sequer sabia que ele tinha trabalhado com o Chico Xavier. Eu queria era falar com ele dos relatos de projeção dele que eu também tinha e que eu gostaria de conversar com ele sobre aquilo. E o Valdo, generosamente, me recebeu no apartamento dele lá na Visconde de Pirajá, em Ipanema, era número 164, se eu não me engano. É uma memória. E aí, a gente começou a conversar e eu vi no Valdo o cara mais velho dentro da trilha que eu estava querendo seguir e acredito que ele me via mais novo, ele mesmo lá atrás vendo o potencial de um jovem como um dia ele tinha sido. E aí, o Valdo tinha fundado o Centro da Consciência Contínua para estudar saídas do corpo. e naquela semana, isso foi em setembro de 1981, o Valdo ia reunir algumas pessoas para dar o start de um trabalho para divulgar melhor as saídas do corpo em aberto. Já havia o Centro da Consciência Contínua. Naquela época, o Valdo tinha muito amigo espírita, ele tinha saído do movimento espírita desde a década de 60. Então, eu fui na reunião, era um sábado, tinham lá umas 12 pessoas e eu me lembro até hoje, estava o Salvador Ogliano, estava o Eduardo, estava o Ivânio, estava o Gilberto Campista Guarino, estava o Steel Pen, que era da Globo. Eu me lembro, eu tenho uma memória ali. Eu era o único jovem no grupo, com 19 anos. E aí, essas reuniões passaram a ser aos sábados, no apartamento do Valdo e cada vez ia mais gente. Chegou uma hora que o pessoal do condomínio não queria mais reunião lá. Nessa época, eu já estava na Fraternidade André Luiz, já há dois, três anos. e aí eu falei, Valdo, tem um salão lá, é uma casa espírita, se você quiser aos sábados, eu converso lá. Ele falou, tá bom, não tem outro lugar. E aí, nós levamos o Valdo para a Fraternidade André Luiz aos sábados, a partir do ano de 1981, para fazer palestras aos sábados, onde o Valdo pegava as páginas do que viria a ser o livro Projeciologia, lia, e aí começou a juntar muita gente, porque muita gente soube que o Valdo estava indo lá e começou a ir. E quando o Valdo não podia fazer as palestras, era eu que fazia. E aí, eu descobri um talento natural para poder falar, me comunicar, é o meu jeito, né? E lotava quando eu estava também. Como eu era jovem, eu mesclava coisa de futebol, rock progressivo, então juntava uma galera cada vez maior lá. E aí, nessa época, entre 1981 e 1984, o Valdo fazia as palestras lá. Para você ter uma ideia que era uma outra época que você pega o Valdo já idoso, que o pessoal conheceu, já barbudão, já mais radical, não vai imaginar aquele cara bem-humorado, flexível, e que sempre falava para mim ser universalista. Ele próprio falava isso para mim toda hora e lá fazendo as palestras, isso antes de instituto este ou aquele. Era uma outra época mais inocente, vamos chamar assim, de todo mundo. e ali a gente foi desenvolvendo e esse talento que eu tinha de falar, com o tempo, eu falei, cara, e eu me senti esmagado no trabalho, preso, porque eu sabia que eu tinha um potencial para poder comunicar algo e ao mesmo tempo preso. E quantas pessoas estão assim também? Até que aos 25 anos eu dei um salto no escuro, porque eu falei, eu vou largar o emprego e vou tentar ver se eu consigo viver dando palestra e dando cursos. vou fazendo um curso cobrado aqui e me permite dar palestra gratuita em outros lugares. Foi assim que eu comecei. Eu levei dois anos até me estabilizar, não foi fácil, porque eu tinha largado o emprego, uma segurança de empregado para poder... Salário fixo, tudo bem. E aí, com o tempo, em 1988, eu tive o convite para ir para São Paulo, cara, e acabei ficando, porque aqui tem mais expansão, mais gente, com o tempo a rádio, Vibe Mundial, as editoras que eu trabalho, tudo aqui, e eu acabei me mudando para cá. O engraçado é eu fazia palestras no Rio, na Tijuca, no bairro do Leblon, isso até 1988. Depois eu vim para São Paulo, passei a fazer aqui, o público era maior. Até hoje, o pessoal do Rio às vezes me cobra, por que você foi para São Paulo? Porque lá eu podia expandir mais. Mas, poxa, por que você dá as palestras? Porque eu moro lá, eu tenho ido ao Rio até com frequência, nesse ano, vou inclusive de novo em agosto, para dois outros lugares também lá, e aí às vezes alguém fala assim, mas Wagner, podia fazer mais palestras. Eu falo, cara, eu fazia um monte de palestras, você que não aparecia, porra, na década de 80, não é que eu não faço palestras, eu fazia um monte, mas você não estava, eu vim aqui. Eu fui para São Paulo onde o pessoal pôde, expandir mais, mas eu tenho muitos amigos no Rio, adore ir lá, eu vou estar dia 11 de agosto, na casa de Francisco de Assis, no bairro das Laranjeiras, na Rua Lice, fazendo uma palestra sobre Mãos de Luz e Chakras. Quando eu vou lá, arrecada bastante alimento, que eles distribuem para comunidades carentes. E no dia 12 de agosto, eu vou estar no Instituto Leonardo da Vinci, em Olaria, onde eu também sou sempre bem recebido, para fazer palestra, arrecada também bastante alimento. E lá vai ser uma palestra sobre hinduísmo, a pedido do pessoal. Então, é uma correria. A Mãos de Luz é leite, que o pessoal está pedindo, leite em pó, né? Na verdade, é leite em pó, porque eles arrecadaram bastante comida no evento, então leite em pó é necessidade, né? É Casa Francisco de Assis, é só entrar no Instagram deles lá, já tem a divulgação, lota bastante rápido. Ô, Wagner, por falar em viagem, você vai para o Rio, você está com a agenda aí supercorrida, conseguiu encaixar o horário na agenda para vir aqui conversar conosco, e você vai para Portugal. Como é que vai ser? Eu vou para Portugal, eu vou estar lá fazendo uma palestra no dia 8 de setembro, uma sexta-feira, sob saídas do corpo aberta, vai estar lotada, e no sábado e domingo, dia 9 e 10, vou fazer um curso de chakras e bioenergia e aura, também que já está bastante cheio. Então, essa viagem, eu já tive muitos convites para ir para Portugal, mas nunca tinha sentido de aceitar. Dessa vez, eu senti que era um momento, então, na época, o pessoal achou, puxa, vai vir os brasileiros, que nada, 80% são portugueses, sabe por quê? Eu tenho muitos ouvintes em Portugal pelo programa da Rádio Vibe Mundial que eu estou há tantos anos, tem muito ouvinte lá que pega pela internet, e aí foi uma surpresa, e vão vários brasileiros vindo, tem brasileiro vindo da Irlanda, Paris, Inglaterra, para juntar em Lisboa, vai ser uma coisa legal, mas o mais legal, eu consegui a distribuidora, a senda, que vai ter os meus livros lá, o Viagem Espiritual, e o Falando de Vida Após a Morte, esse aqui, vai ter lá, a distribuidora vai frequentemente ter os livros lá, eles vão ter um stand lá no hotel do evento, e aí, a última notícia, uma outra editora me procurou, e essa editora vai lançar o meu livro Algo Mais Um Amor, Uma Luz, em Portugal, com português lusitano, e o lançamento vai ser lá durante o evento, então, três dos meus livros vão estar circulando agora em Portugal, e eu tinha outros convites, mas não dava, as datas não batiam, porque de lá eu vou para Bruxelas, na Bélgica, e lá não tem como divulgar, porque já está lotado no grupo de lá, já não tem mais vaga, mas eu tive convite para ir para Londres, Madrid, eu não tinha data para espichar, porque eu vou voltar, vai passar 15 dias, eu vou para os Estados Unidos, para quatro cidades, a agenda ficou uma loucura, então, a novidade é que vamos ter três livros circulando lá, um deles e o português de Portugal mesmo, lusitano, vai ser muito legal, expandindo mais ainda, é um evento, o Wagner, quem está acompanhando aqui essa live, ou passou, ou está passando por um despertar espiritual, assim como nós também, e eu sinto que são momentos da vida em que a gente tem alguns tipos de despertar espiritual, e quando a gente tem um despertar espiritual, isso faz tão bem para a gente, a gente tem vontade de falar sobre isso com várias pessoas, então, a gente tem vontade de conversar sobre espiritualidade com todo mundo, e o espiritualista, eu percebo que muitas vezes gosta de criticar algumas linhas, por exemplo, uma pessoa que é religiosa, um evangélico que anda com a Bíblia no braço, mas está feliz daquela maneira, e critica, mas, de alguma maneira, pega um livro de chakras, anda embaixo do braço e sai dogmatizando todo mundo, que não foge muito disso, isso pode ser uma enrascada também, é uma enrascada, porque o fundamentalismo está em todas as áreas, agora, por exemplo, você fala assim, aquele cara evangélico com a Bíblia na mão pode estar mais feliz indo para a igreja dele do que um estudante espiritual que está ali apagadinho e que pior, acha que sabe muito, isso é uma ilusão, tá, as pessoas têm direito de seguir o caminho que elas quiserem, ninguém é superior a ninguém por nada, e democratizando isso, cada um segue o que quiser, eu sempre fiz disso um jargão, mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada, mais vale um materialista, um cético feliz do que um estudante espiritual infeliz, porra, não tem a menor lógica, né, mas é o que a pessoa é, o caráter dela, está cheio de estudante espiritual que é o crente espiritualista, ele quer converter todo mundo e ataca todos os outros de outras linhas, tá, como tem o religioso cristão que faz isso com os outros também, e aí já não é crítico ao caminho dele, mas é o fundamentalismo que tem que ser alertado, porque eu passei por essa pressão na minha família em que parte era evangélica, eu tenho parentes evangélicos que não falam comigo, acham que sou o diabo encarnado, que eu mexo na parte espiritual, então eu conheço bem, mas eu conheci gente dentro de qualquer estudo espiritual, na área espírita, da Umbanda, da Teosofia, era radical pra caramba, mais radical às vezes do que o radical religioso que a pessoa criticava, então o lance todo é liberdade de expressão, cara, vai na padaria, compra pão, não vai ficar doutrinando o padeiro, padeiro, você sabe o que é chacra, você já saiu do corpo essa noite, porra, você tá de sacanagem, compra pão, não enche o saco, sua energia tá pesada, sua energia tá pesada, tem um obsessor ali, no cantinho da padaria, cara, vive e deixa viver, agora, se alguém perguntar, você fala tudo o que você sabe, né, mas não vai tentar ficar doutrinando, sabe, você pega, isso é muito comum com jovem, começa a estudar a parte espiritual, ele quer converter a avó dele de 80 anos, católica a vida inteira, ele quer converter ela pra ser espiritualista, e a velhinha, não, eu não quero, só Jesus salva, é o errado tal, o que tenta ficar convertendo os outros, eu adoro mexer com a parte espiritual, e adoro não ficar convertendo ninguém a nada, eu quero sair na U e conversar, sobre Botafogo líder do campeonato, não quero ficar doutrinando ninguém, de nada, é normal, não entre o saco dos outros, cara. Ô Wagner, no passado, tudo é gradativo, né, da mesma forma que você teve o clique, buscou as informações, investiu, pra poder ter a sua biblioteca, essa biblioteca do Samuel aqui é enorme, é maravilhosa, cara, eu gastei muito dinheiro comprando livros, muitas das obras de projeção astral, principalmente, naquela época não tinha no Brasil, eu fui importando, eu gastei muito dinheiro em livro, que pra mim foi o maior investimento, pra mim, né, é uma biblioteca enorme. Agora, o mais legal é não ficar preso ao conhecimento, estuda de tudo a biblioteca enorme, pra manter a mente arejada, saber o que outros autores estão falando, pra você não ficar preso só na tua experiência, e ficar radical com ela, vai, é visão de conjunto. Agora, conhecimento não é sabedoria, né, cara, você pode ter a maior biblioteca do universo, ser um babaca no dia a dia, então não é isso, mas é legal você estar estudando, e nunca parar de estudar, pra manter o cérebro em funcionamento, cara, cuidado com o Alzheimer, manter o cérebro ativo, não para de ler, tem gente que chegou ao ponto de falar, não lê que é coisa do ego, é, mas não lê, você tem o ego da ignorância, que também é ego, que também é ego, então, o lance é, estuda, só não fica preso em nomenclatura, na abordagem X ou Y, como se fosse verdade absoluta, estuda de tudo, na média, faz o conjunto do seu jeito, eu conheci muita gente, que ficava hipnotizada, no jeito do outro, ficava seguindo só um autor, ou outro pesquisador, isso é um erro, em qualquer área, visão de conjunto, descobre teu caminho, e não fica imitando o outro. Legal, ô Wagner, dentro dessa informação, que você trouxe pra nós, aqui agora, eu tinha uma pergunta, que é, quais são os principais desafios, enfrentados por alguém, que está em busca, de crescimento espiritual, e autoconhecimento, tendo a informação, de quem você foi no passado, pra poder estudar, e chegar onde você chegou, porque hoje, você teve o seu clique, e a gente sabe do Wagner Borges, né, então, uma pessoa, um estudante, quais são os desafios, que ele vai ter que passar, no seu ponto de vista? O principal é ele mesmo, o principal desafio, é a própria pessoa, com ela mesmo, agora, no conjunto, à medida que ela vai progredindo, se ela não tiver um filtro, ela vai ter grande dificuldade, ainda mais hoje, com a abertura da informação, porque tem muita coisa confusa, cara, um autor disse algo, outro disse diferente, a pessoa fala, onde que eu fico? Usa bom senso, filtra, enquanto não tiver certeza, se abstém, de dar opinião, e vai observando melhor, o que você não sabe, hoje amanhã você vai saber, desenvolva, melhore, agora, a coisa que mais ajuda, é algum caminho que ajude o próximo, seja lá em que linha for, porque sem fluir algo, transbordar algo, para o bem comum, você não está sendo útil, durante a sua passagem aqui, mas eu não estou dizendo, que alguém tem que ser missionário, e nem que alguém tem que ajudar, só porque eu estou falando isso, não, alguma coisa legal, que contribua para o meio, dentro do cantinho da vida, da pessoa, e onde ela puder contribuir, ela vai encontrar dificuldade, às vezes na própria família, que não entende o despertar dela, vocês sabem, algumas famílias falam, isso é macumbaria, o diabo te pegou, vocês sabem disso, isso não é crítica, é fato, eu passei por isso, eu enfrentei a família, cara, vai encontrar céticos, dizendo, e você entra na internet hoje, às vezes, por exemplo, você vai num podcast, Diego, você também, Rodrigo, você vai ver os comentários, depois tem um monte de gente, que entra para atacar, você vê que o nível de lucidez, é baixo, porque se a pessoa não gosta do assunto, não entra lá, igual eu não vou entrar num outro site, de tema que eu não gosto, para ficar enchendo o saco, então você vai ver os ataquezinhos ali, então tem sempre o ataque de céticos, isso que muita gente reclama, é, eu contei um conteúdo espiritual, quando eu entro na internet, cara, eu passava isso com 15 anos, e isso para mim, sempre foi normal e esperado, um religioso fanático, te atacar a um cético, isso é do jogo, isso é o problema da baixa lucidez deles, e outra, o cara pode ser cético, se ele for feliz, está ótimo, e se ele for feliz, ele não ataca ninguém, e o religioso, se gosta mesmo daquilo que ele, se ele ama mesmo, aquilo que ele professa, ele não vai atacar o outro, um cristão não vai atacar o outro, porque Cristo, não assinaria isso embaixo, mas o que você vê, atacando todo mundo, como tem estudante espiritual, que ataca os outros também, e isso tudo é porque a pessoa não está feliz, alguém feliz não enche o saco, ela transborda, é natural dela, ela não vai encher o saco, não vai ficar tensionando nada, ela vai simplesmente transbordar, então os desafios, primeiro na família, que não entende, você quer ver uma coisa, você tem um irmão ou uma irmã, que vai na igreja todo dia, você começou a frequentar um lugar espiritual, seja longe, você vai uma vez por semana, ou duas, sua família fala assim, você não está virando fanático não, mas ninguém fala nada, da tua irmã ou do teu irmão, que vai todo dia na missa, como se fosse virtuoso, e você fosse ovelha estranha da família, você está de saco, então fica todo, você acende o incenso, teu pai pensa que é defumador, você escuta o Namaste vai ao manto do Chiba, ele pensa que é Xangô, e te chama de macumba, ele fala, macumba não, você que é burro, eu tenho que falar claro, eu enfrentei a família, mas cada um é que sabe onde está, e o meu jeito foi esse, agora o jeito que cada um enfrenta, as suas barreiras, tem que ir agora, se há um abafamento da liberdade de expressão, não pode ser permitido, você precisa reagir, agora, reagir que eu digo com inteligência, não precisa ficar brigando com o outro, mas também não seja dominado pela ignorância, tem que ter essas dificuldades, elas existem, a outra dificuldade é financeira, você gostaria de ler muitos livros, não tem grana para comprar esses livros, e nem tempo hábil, porque você trabalha para caramba, você gostaria de fazer alguns cursos, que tem tanta gente hoje com cursos legais, não tem grana para fazer, e não dá para as pessoas fazerem isso também aberto, gratuito, então como é que ela mantém o aluguel das coisas, e mantém funcionando, então, há várias dificuldades, não é um caminho fácil, aí alguém fala assim, o caminho espiritual é a porta estreita, se você não quer passar pela porta estreita, qual é a alternativa? A porta larga, cheia de merda, cheia de coisa, de ilusão, de comer, beber, dormir e morrer sem pensar, então, caminhar por uma porta estreita, não é difícil, caminhar pela porta larga, é difícil para caramba, porque você se torna, com lucidez baixa, cara, quando se fala, a porta estreita, é simplesmente, uma peneira, onde você vai ralando a si mesmo, e melhorando do final, então, qual é a alternativa, para alguém, que está em um caminho espiritual, seja lá qual for, se ela sai desse caminho, o caminho material, sem nenhum conteúdo, com morte no final, sem nenhum conteúdo, para enfrentar, então, não é o caminho espiritual, que é difícil, é fora dele, que é difícil, agora, o caminho espiritual, não vai trazer, floquinhos de neve, nos seus passos, vai trazer espinhos, vai trazer, você vai ter desilusões, como naturalmente, em qualquer caminho, nós estamos no planeta Terra, com a humanidade, do jeito que é, a gente junto, então, dificuldades sempre vão ter, agora, vai ter um contentamento interno, cara, você fala, sem isso, eu estou lascado, sem esse grande almoço, a grande luz, eu estou seco, graças a Deus, eu tenho esse conteúdo, que não é uma doutrina, porque eu não vou sair doutrinando ninguém, mas é consciência, eu estou feliz, sabe, isso aí, não tem nada, grana nenhuma, que pague, o contentamento interno, que é um estado, de consciência seu, uma riqueza interna, para atravessar, todas essas pressões, e hoje, muita gente reclama, puxa e tal, o pessoal não me entende, sempre foi assim, você imagina, no antigo Egito, você tinha lá, a população adorando milhares de ídolos, mas tinha dentro dos templos iniciáticos, os iniciados que sabiam de uma única, onipresença em tudo, as pessoas passavam fora dos templos, você acha que ela ficava assim, olha, como os iniciados são fantásticos, como eles estudam coisas transcendentais, quanta luz, passavam e falavam assim, olha, ali dentro morre um tal de ego, eu tenho medo de entrar ali, ou aquela coisa, eles comem criancinha, e esse pessoal é maluco, eu estou satisfeito com a minha vidinha, do jeito que é, sempre foi assim, na Índia, na China, sempre foi assim, você está em uma reunião espiritual, e você está falando de uma grandeza, de um todo que está em tudo, passa o fundamentalista na rua, ele olha e fala assim, olha lá, eles estão com o diabo, você não vai lá na rua, esclarecer, ignorar essa dor, porque é problema dele. Ô Wagner, agora você falou sobre contentamento, sobre alegria, sobre felicidade, e eu tinha uma visão, da espiritualidade, quando eu era mais novo, quando você começa um estudo espiritual, de que é algo reprimido, por quê? Porque eu ia numa igreja, eu sentia uma repressão, você não pode sorrir, você não pode se expressar, eu percebi isso em alguns grupos, quando eu fui numa palestra lá, com você no IPPB, há uns anos atrás, eu vi você falando sobre espiritualidade, e sorrindo, e as pessoas dando risada junto, então a felicidade, ela está vinculada ao tema espiritual, e dá para ser feliz, e dar risada para ser feliz, não há espiritualidade, Diego, eu vi falando isso, há anos cara, se você encontrar um estudante espiritual, de qualquer cara, se suda e mal humorado, isso é uma obsessão encarnada, não é um estudante espiritual, a pessoa radical, às vezes vem de uma religião ortodoxa, vai para dentro do estudo espiritual, ela continua ortodoxa ali dentro, eu não consigo entender, como caminhar com a parte espiritual, e não ser feliz cara, para mim, desde que eu comecei nisso tudo, foi o meu grande achado, por isso eu não consigo conceber, estudante espiritual triste, aí você vai falar assim, é, você fala isso, porque você está contente dentro, o fato de eu estar contente dentro, não significa que eu não tenha problema familiar, financeiro, problema de saúde, como todo mundo, agora, a minha alegria, me permite enfrentar isso de outro jeito, com outro nível, de consciência, então por exemplo, um revés que eu possa passar, financeiro, como todo mundo passa, ou afetivo, ou de saúde, ou de qualquer coisa, né, que você possa passar, é, se você olha isso só como prova, fala, pô, eu estou sendo punido pelo universo, é karma, sabe aqueles estudantes espirituais, que acham que tudo é karma, ele está com um calo no pé, ele acha que é problema de outra vida, tem um monte de fanáticos assim, né, existem coisas de outra vida, existe o aqui e agora, o causa e efeito, daqui e agora, então, alguém foi traído, por exemplo, fala, será problema de vida passar? Não, isso chama relacionamento, é difícil pra caramba, e pode ser a primeira vez, você está cruzando com a pessoa, e isso é do jogo, supera, vai pra frente, né, e, nesse sentido, você se tem esse conteúdo melhor, você consegue atravessar, esse mar de problemas, que todo mundo vai passar, eu conheci muito estudante espiritual, que ficava decepcionado, como? Estou estudando a parte espiritual, cadê a proteção da espiritualidade? Pô, o cara quer que a espiritualidade, ele está andando na rua descalço, pisou, não pega, ele quer que o mentor proteja ele do prego? Ele que calça o sapato, ele que está encarnado, quer que o mentor pague seu boleto? Você está de sacanagem, eu vi grupos se esfacelarem, porque não conseguia manter o aluguel, grupos espirituais, ah, os mentores vão prover, eles não vão prover, eles não estão encarnados, para prover finanças, para você manter o aluguel, é você que vai ter que limpar a cadeira, pagar o IPTU do lugar, ah, mas cadê o plano espiritual? O plano espiritual está sempre onde esteve, você que não está onde você tem que estar, quer pontuando e manter a estrutura física, para uma atividade que é entre planos, mas eu vi muita ilusão, ah, eu vou mexer com a parte espiritual, vou ter aquela proteção, você pode ficar desempregado, você pode ter um revés amoroso, você pode ter um monte de coisa, mesmo com a tal da espiritualidade dentro, espiritualidade não é que vai evitar o problema, ela te ajuda a entender e lidar de outra forma, não mais cega emocionalmente como antigamente. E as pressões espirituais, elas vão acontecer de qualquer maneira, né? Você fala que jogador ruim não é marcado. jogador ruim ninguém marca, porque ele se enrola com a bola, agora um jogada bom tem dois, três em cima, então algumas pressões extrafísicas, de entidades pesadas, contra o esclarecimento espiritual, elas vão pressionar alguém, aí alguém vai falar assim, Diego, puxa, eu comecei a mexer com a parte espiritual, senti uma pressão, tá parecendo que quando ela mexe com a luz, a treva vai em cima, só que tem um detalhe, se ela não mexe com isso, a treva vai em cima por sintonia da treva dela, então é melhor sofrer um ataque espiritual, porque eu tô fazendo algo legal, do que sofrer uma obsessão e nem saber por sintonia, porque não tô fazendo algo que melhore a mim, então tenho trevas em mim, atraio trevas de fora. muito estudante espiritual reclama de ataque, eu digo, faz parte o ataque do cético aqui, fanático em você, o religioso fanático, como faz parte o fanático extrafísico vir em cima, a entidade trevosa, qual é a solução, Diego? Se eu sofro um ataque espiritual, e eu trabalho com um público grande, as pessoas vão nas palestras, às vezes não tem ideia, algumas vão com entidades violentas agarradas, vai embora, o obsessor fica, fica dentro do campo de energia, às vezes eu tenho que cuidar depois, as pessoas não tem, vai na palestra gratuita, tipo assim, vai na palestra gratuita, promoção, vai, assista a palestra gratuita, deixa o obsessor, cuidamos dele, e volte pra casa melhor. Você que ganhou o brinde, você que ganhou o brinde, a pessoa não tem a menor noção, cara, do que você tá fazendo, por isso pouca gente aguenta esse trabalho, porque existe o impacto, retorno espiritual, se você não tiver imbuído de algo legal, você vai fraquejar, tá? No meu caso, eu tô há décadas nisso, pela dedicação que eu tenho, mas eu não falo dedicação por ego, eu falo com alegria, e outra, eu tenho noção do meu pequeno papel, no meio da imensa engrenagem da vida, eu sou uma pequena peça, num mecanismo enorme, e eu não sou dono do mecanismo que é a luz, eu sou uma pequena peça tentando girar direitinho, no espaço onde a luz me colocou, e isso cada um de nós são pequenas peças, se a gente achar que a gente é dono da história, começa um processo de decrepitude mental em você, de se achar especial, nós não somos donos da luz, nós somos servidores dela, mas não significa que você não tenha opinião, você tem sua opinião, mas você tem chefia, tipo, eu tô trabalhando com a parte espiritual, por que eu acho que eu sou meu chefe, cara? Eu sei montar uma palestra, sei lidar com o público, sei fazer um monte de coisa, mas sem a luz maior me ajudando, eu não conseguiria, mesmo com essa habilidade de comunicador, sem isso, eu estaria lascado, cara, sem isso, pessoal, agora, eu não dependo do pessoal do lado de lá para dar uma palestra, mas eu dependo deles para lidar com os obsessores das pessoas em volta, criar uma proteção, me inspirar para fazer uma palestra o melhor que eu puder, ninguém trabalha sozinho com a parte espiritual, e eu vou repetir, nós não somos donos da luz, somos servidores dela, e eu conheci gente arrogante que não admitia esse tipo, não sou servidor de ninguém, tá bom, então vai, tá, e vai, e vamos ver o resultado final depois, o lance todo é, equilíbrio, eu não dependo do mundo espiritual para eu ser feliz, eu sou feliz por mim mesmo, mas o plano espiritual me ajudando, eu agradeço, para que aquilo se expanda, além de mim mesmo, tá, mas eu não dependo deles para fazer o que eu faço, mas, dependo de mim, mas que eles me ajudando, sem eles eu estava frito, é sempre o ponto médio de equilíbrio. Ô Wagner, eu sempre atendo pessoas, muitas vezes, que me procuram, com dúvidas dentro das expressões espirituais, e eu aproveito a oportunidade de você estar junto de mim aqui agora, junto de nós, para perguntar para você, quais seriam os sinais, que alguém pode perceber, que está se aproximando de um despertar espiritual significativo, porque gera muita complicação na cabeça da pessoa. É, isso é muito relativo, por exemplo, tem gente que tem esse chamado interno na adolescência, o outro vai ter esse chamado interno aos 50 anos, cara, nunca é igual, alguém já nasce, às vezes, tendo mexido com isso em outras vidas, já vem com esse pendor desde cedo, o outro também tem o pendor, mas foi amassado pelo contexto social, e familiar, só lá na frente que ele vai conseguir, isso tudo varia, é para caramba. Agora, alguns sintomas, crise interna, cara, parece que uma parte dela está chamando atenção para algo que ela não está vendo aqui, se não há essa conexão, ela fica fragmentada por dentro, dá um gap, ela fala, o que eu estou fazendo aqui? Morreu alguém, já era? Às vezes, para alguém despertar, precisa dar perda de um parente, para ela pensar em algo além, às vezes, é a chegada de um filho, às vezes, é o casamento, às vezes, é a separação, então, não é igual, esse chamado para cada um, e os momentos de despertar, o mais legal é quando você já vem imbuído daquilo, e uma coisa legal, não somente outra vida, Diego, Rodrigo, mas no período antes dessa vida, quando você estava no plano espiritual, você estudou para caramba, se preparou para descer e fazer aquilo, quando você vier aqui, você nasce com esse pendor, ele vai surgir, bem jovem, porque você precisa atravessar a vida com isso, você programou, ou melhor, deram a chance para você, poderia ter nascido na Etiópia, e não poder almoçar hoje, mas eu nasci no Brasil, posso me alimentar, posso fazer uma palestra, posso estudar, então, eu tenho que estar muito grato, cara, num planeta com tanta convulsão, uma chance rara, uma chance rara dessa, como que eu não vou ser feliz, Rodrigo, com uma chance dessa? É a única oportunidade, por mais que nós estamos aqui no processo reencarnatório, o momento é agora, né, Wagner? Ou, por exemplo, vocês estão fazendo podcast aqui, se vocês vierem fazer o podcast por obrigação, não dá certo, não vai rolar, tem que ir lá, mais uma vez, não, você tem que vir e falar, caramba, hoje é o dia, eu não podo, caramba, eu vou lá, eu brilho nos olhos, tomara que eu passe um conteúdo legal para quem estiver assistindo, e outra coisa, a responsabilidade, quem é escritor, comunicador, hoje, podcasters, vamos chamar assim, a responsabilidade de veicular algo produtivo, porque se você veicula algo negativo, e influencia milhares de pessoas, está lascado, sou responsável, causa, gera efeito, você é responsável, então, o cuidado muito grande quem tem podcast, qual é o conteúdo que está passando, tá, é produtivo, é evolutivo, ajuda o outro a pensar, ajuda o outro a expandir a própria consciência, ou o conteúdo que você está passando, é deletério, cria ilusão nos outros, cria dependência, esses cuidados todos que você tem que ter, sabe, a alegria que eu tenho quando eu encontro um estudante, alguém que está estudando comigo, com brilho nos olhos, cara, se eu conseguir manter esse brilho, acender esse brilho, a minha tarefa é essa, agora, como ele vai caminhar, é dele, cara, mas me dá uma alegria grande ver um estudante, sabe, falar, caramba, e falar, essa pessoa, que legal, sabe, e ver esse brilho no olhar dela, a minha função é ficar jogando conteúdo que ajude a manter esse brilho para todo mundo, porque isso também me traz coisa boa, saber que eu estou veiculando assim, vocês veiculando algo legal, agora, imagina a quantidade de coisa na internet, de veículos, veiculando coisa pesada, cara, coisa que leva para a ilusão, para o mal, e isso tudo tem consequências, e não vou falar aqui de carma, como aquela coisa religiosa, ou absolutista, causa gera efeito, é uma lei da natureza, não há como escapar disto, então, que as nossas causas possam melhorar, para que o efeito seja melhor, e vai passando, vai fazendo o melhor que você puder, perfeito não vai ser, para nenhum de nós, mas você fez com brilho nos olhos, sabe, tem o defeito sim, mas tem um conteúdo legal para ver, e é isso que você tem que passar, quando você vem para cá fazer o podcast, se você não tiver isso, nem faz, cara, vai ter que trazer alegria, não vai aquela, olha, é um podcast, sabe, você está aqui para sofrer, você está aqui para queimar carma, você não pode ser feliz, que imagina, tem causa e efeito sim, e daí, atravessa isso de forma mais criativa, outra, tem defeito em vida passada, mas tem acerto na vida presente, equilibra isso, ri mais, inclusive de si mesmo, não se leve tanto a sério, você não é superior a ninguém, arranja um jeito de ser feliz, mesmo no meio do caos, sabe, e deixa o carma se virar, com a tua felicidade, faz o teu melhor, porque isso é uma nova causa, que gera um novo efeito, é sua responsabilidade de ser feliz, exatamente, estamos ao vivo aqui, honrar e podcast, bate-papo com o professor Wagner Borges, sobre temas espirituais, transmissão simultânea, em três canais hoje, Rodrigo, fantástico, quais são os canais, fala aí, honrar e podcast, que é onde você está, canal Wagner Borges, professor Wagner Borges, e TV Consciência Próspera, Consciência Próspera, com a produção do Mirrael, eu não vou falar o nome secreto dele, iniciático aqui, porque a gente não pode passar e ser aberto, o verdadeiro nome iniciático dele, o nome artístico, é o nome que é Mirrael, Mirrael, como é que estamos de perguntas aí, muitas perguntas chegando, fala aí pra gente, a gente começa com a primeira pergunta, da Roberta Meishu, ela perguntou, professor, no livro Viagem Espiritual, a projeção da consciência, página 192, na parte de condições psicofísicas preliminares, fala sobre cobertas e objetos, entre outras condições, por favor, poderia falar mais sobre a respeito? É, posso sim, deixa o Diego abrir ali, 192, 192, é, só pra botar no conto, e ela falou mais um pouquinho, é, vê se essa edição é 192, e ela falou assim, eu não consigo dormir sem me cobrir, mesmo em dias de calor, e sobre essas pulseiras que monitoram o sono, são prejudiciais? Agradeço muito a todos, é que assim, tem um capítulo aqui, que são condições psicofísicas preliminares, eu arrolei aqui algumas coisas, que poderiam ajudar no ambiente, pra estudante de saídas do corpo, então, por exemplo, se uma pessoa estuda saída do corpo, ela é casada ou dorme com alguém, se ela briga com esse alguém ali deitado na cama, ela tá criando um clima pesado antes da saída, vai vir um ataque espiritual, ela vai botar a culpa na saída do corpo e não na briga, conclua, não brigue, resolva antes. A sua cama é o lugar onde você decola pra fora do corpo e volta, é uma espécie de espírito oporto, onde você vai onde você volta, então mantenha a energia da cama em ótimas condições. O que eu faço? Com frequência, eu antes de deitar, às vezes eu aplico um passe na cama, já que eu vou deitar ali, eu vou fazer uma plataforma de luz, por alguns minutos, uma coisa simples, e vou deitar numa cama energizada, e isso pra mim é importante, né? Por exemplo, eu mantenho perto da cabeceira da cama livros que falem de projeção, porque, veja, alguém tá numa campanha publicitária e veste a camisa do produto, o que significa? Vestindo a camisa do produto, você vive mais aquilo, mantenha livros do que você tá buscando perto da sua cama, cara. Livros de projeção, livros sérios de autores bons, pra sempre ser uma referência perto do lugar onde você vai e onde você volta. E aqui, na parte de cobertas, eu também coloquei, tomar um banho é legal, tá? O banho deixa a energia mais tranquila. E botei aqui, cobertas. Evite o excesso de cobertas sobre o corpo. É o seguinte, vamos por partes, cobrir a cabeça não é legal, porque quando você cobre a cabeça, você respira o CO2, o gás carbônico, de volta. Pode perguntar a qualquer médico, com mais CO2 circulando no sangue, tua memória fica ruim. Você pode ter uma saída e voltar e não vai lembrar, cara. Agora, toda regra tem exceção. Alguém pode dormir de cabeça coberta e voltar e lembrar, mas não vai ser a média da maioria. Então, cobrir a cabeça é ruim pelo gás carbônico. Então, por mais frio que esteja, não cubra a cabeça, pra deixar a ventilação mais tranquila. E as cobertas, que eu botei aqui, tem cobertas que são muito pesadas. Se a densidade é grande, aquele peso pode interferir também no relaxamento do corpo. pintar uma coberta que esquente muito, mas que não seja pesada, cara. Foi por isso que eu botei. Eu evite o excesso de coberta sobre o corpo. Muita coberta te agonia, você fica. Agora, ela fala que não consegue dormir sem coberta. normal, mas que não seja aquela montanha de coberta que ela fica lá dentro, igual um tatu, enfornado, porque a respiração fica prejudicada e o próprio peso físico das cobertas pode criar uma falsa sensação. Você acorda paralisado, uma catarepsia projetiva. Parece que tem um peso em você. Você vai falar, esse peso é a catarepsia ou são as cobertas? Vai confundir. Então, foi nesse sentido, não vai atrapalhar se ela gostar de se cobrir, mas sem cobrir a cabeça e sem ter muito peso em cima. Excelente. Próxima pergunta, Mihail. A gente tem o Lucas mandando um abraço a todos lá da Mansão do Caminho. O Lucas é um dos secretários do Divaldo Pereira Franco. Um abraço para o Lucas. Ele está atento em todas as lives. Eu sei que o Divaldo também assiste algumas lives. Eu não pude ir a Salvador esse ano. Eu quero ir agora em 2024. Eu vi o Lucas visitar você, visitar o Divaldo, a Mansão do Caminho. O Lucas estuda. Inclusive, ele mandou para mim essa semana dois livros. Um dele, que ele está lendo, é o Elucitações do Além do Ramatiz. Olha que legal. Que legal. Vamos lá. A gente tem também a Tatiana Pagung. A Tatiana é a nossa amiga, está gravidinha, né? Legal, Tati. Ela falou boa tarde. Que bom poder assistir ao vivo. A gente tem também o Fael. O Fael mandou saudações, assistindo e daqui a pouco pegando estrada para o IPPB. O Fael está com o programa de segunda e sexta. Também no Consciência Próspera e no Filhos do Todo. Eu vou estar o mês que vem, eu não me lembro a data, eu vou estar com o Fael aqui e vai estar a Valéria também falando dos quadros dela. Bacana. Vai ser bem legal. Legal. O Fael tem o podcast Filhos do Todo e a transmissão simultânea no canal Consciência Próspera e no podcast Filhos do Todo. Aqui também, nesse estúdio, né? Então, vamos lá. A próxima pergunta é a Mihael. A gente tem a Ana Vitória Santos. Boa tarde. Wagner, é possível que espíritos obsessores se passem por espíritos bons em uma incorporação? Sim. Por exemplo, meu pai tinha muitas incorporações em que alguns espíritos em que alguns espíritos até nos ameaçavam de morte. Sim. É o seguinte, entidades obsessoras fazem isso, Rodrigo. Eles utilizam a plasmagem do corpo espiritual que adotaram de alta plasticidade e plasma tudo que o pensamento determina. Então, entidades trevosas tentam se disfarçar de parente desencarnado, mentor, só que tem um filtro. As energias da gente refletem o que a gente pensa e sente, Diego. Se eu estou disfarçado de algo bom, mas o meu pensamento é ruim, a energia não está boa. Então, primeiro ponto, sente a energia. Ela define se aquilo é do bem ou não. Segundo, observa o conteúdo da mensagem. É evolutivo ou fica fazendo trica-trica de família? O filtro está claro. A informação exalta o ego da pessoa ou fala que ela tem que crescer? São filtros que a pessoa pode usar. Então, tem entidades que podem tomar o formato do mentor, acoplar e ficar iludindo um grupo inteiro. E o grupo na fantasia, por exemplo, esse exemplo é bem clássico. Diego, eu chego para você, eu sou uma entidade obsessora, acopla aqui no Rodrigo mediunicamente, falo, Diego, você é tão especial, tão evoluído, você tem uma missão especial. ninguém nunca te entendeu porque você é especial. Aí, por dentro, você pensa assim, eu sempre soube disso. Eu te engano fácil, cara, exaltando o teu ego. Espírito obsessor, faz isso, o mentor jamais. O mentor fala, Diego, cresce. Quantas vezes, fora do corpo, eu perguntava algo, a resposta, cresce, rapaz. Não me dava a resposta, vai estudar. Sabe, mentor faz isso, mentor é igual um sensei de atos marciais. Ele pode te amar, mas ele vai jogar, igual você joga com seus filhos. Você tem que ser amoroso com o filho, mas você tem que ter disciplina, senão eles não têm base para crescer com fortaleza interna. O mentor é como um professor da consciência. O objetivo dele não é viver por você ou te dar a resposta. É estimular você a estudar para você descobrir e também crescer. Então, muitos espíritos fazem isso, viu, Mikael? E isso também nas saídas do corpo. Pode se apresentar para você. Na dúvida, no caso da saída, estende as mãos extrafísicas que aplica energia, dissolve na hora a ilusão. Legal. Ô, Wagner, complementando a pergunta da amiga, você já deu uma das práticas aqui. E eu queria perguntar mais se existem mais algumas práticas espirituais que você recomendaria para quem está buscando encontrar o propósito mais profundo dentro da espiritualidade. Trabalho com chakras, cara. É essencial, porque se a gente olhar, todas as áreas de informação espiritual, orientais ou ocidentais, passam em algum momento pela parte dos chakras, que são os vórtices energéticos, os centros psíquicos. Na cabeça, dois, o frontal e o coronário, que refletem a parte mental e consciencial. Na garganta, a comunicação. No peito, a parte afetiva. No umbigo, a parte da vitalidade do alimento. No baixo ventre, a reprodução, pulsão. E embaixo, na base, a conexão com a terra. Imagina, você pega historicamente, o que a gente vê? Olhando a Bíblia, Jesus toda hora impunha a mão para a cura. por uma questão de inteligência. O que é que saia da mão? Confete? Não, energia. Então, Jesus foi um dos maiores aplicadores de energia. E há relatos do Siddhartha Gautama, o Buda, que viveu 80 anos, depois dos 30, quando ele despertou, viveu 50 anos peregrinando. E imagina, que se chegava alguém, seu Buda, isso é tão lindo, nada, seu Buda, eu estou com dor de dente, seu Buda, eu estou sofrendo. O Buda teve relatos de curas muito importantes, que a gente não tem acesso aqui, porque a gente ficou focado só em Jesus. Assim como eles lá ficaram focados só no Buda, só no Krishna, são aquelas coisas de compartimentado demais, não tem visão de conjunto. Então, grandes mestres, quando, por exemplo, impõem a mão, eles estão passando a energia. E outro dia, eu ouvi um espírita dizer o seguinte, eu acho que Jesus é superior ao Buda, porque Jesus estava no meio da multidão. Cara, Jesus viveu 33 anos, e dos 30 aos 33, está o trabalho público. O Buda despertou aos 30, foi até os 80, 50 anos, peregrinando com população. E o cara me falava assim, o Buda era muito contemplativo, o cara viveu 80 anos, 50 peregrinando, falando de meditação, mas no meio do povo. O sujeito que, sabe, tem aquela coisa de pedigree, meu mestre é maior do que o seu, que babaquice. Pô, Jesus é legal, o Buda é legal, e para mim, são bem superiores a mim. E eu vou aprender com ambos, e mais com o Krishna e quem vier. Então, nesse caso, pega um grande mestre desse, dominava energia de uma forma, tanto que passava muita cura. Você chegar para um cara igual o Krishna, ou para o Buda e falar assim, você está passando um prana, uma energia, como é que você faz isso? E o Krishna dizendo, não sei, sei lá, ou simplesmente o cara dominava os chakras. É óbvio, grandes mestres utilizam a ferramenta que tem o melhor possível. Então, não é possível evoluir sem você dominar a sua energia, porque a energia é o que você transborda. Como é que você vai ajudar o próximo sem energia? Como é que você vai curar alguém sem energia? Como é que você vai se equilibrar sem energia? Lembrando que matéria também é energia condensada, até o corpo é energia, e o pensamento e a emoção afeta o corpo humano. Não dá para avançar sem uma manifestação energética. Grandes mestres dominavam essa energia. A gente não, por isso a gente precisa estudar. Mas um dia, a gente vai estar num nível melhor. Mas a parte dos chakras é essencial, Rodrigo, em qualquer meio, seja anímico, seja mediúnico, oriental ou ocidental, os chakras são o meio comum do trabalho da energia. Pleno equilíbrio, ou equilíbrio pleno. Vamos a mais perguntas? Vamos. Já está bombando o chat hoje aí, Mihael. Bombando, né? O Hélder Correia, boa tarde a todos. Hélder de Portugal. Lá da cidade do Porto. Parabéns pelo maravilhoso trabalho, maravilhoso podcast dos dois. Um abraço ao professor Wagner, ao Diego e ao Rodrigo, que ainda não conheço, mas com certeza é um dos nossos. O Hélder, ele faz muitos conteúdos também no YouTube sobre projeção astral, um pesquisador muito bom, está sempre correndo atrás de informação, sabe? E eu sei que o Hélder lá em Portugal, Diego, ele está mais solitário, não tem tanta gente para conversar. Então, nesse caso, a internet é civil de abertura, porque pode correlacionar com pessoas de outros países, né? E eu não vou ver o Hélder dessa vez, porque eu vou para Lisboa e ele está no Porto, do outro lado. Talvez o ano que vem eu vá no Porto, mas de qualquer forma, Hélder, vai ter vários contatos lá, muita gente que eu vou conhecer, e aí vai dar mais contatos para todo mundo para poder conversar mais sobre esses temas. Legal, o Hélder, ele está começando um projeto aqui também na rede, na rede Consciência Próspera, que é o podcast Entre Mares. É, o Sobre Hoje diz que notícia boa. Legal, se eu não me engano, Hélder, confirma para a gente depois no chat aí, se eu não me engano, começa dia 19, e o primeiro convidado sou eu. Que legal, que legal. Mais perguntas aí no chat? Temos, temos o Pierre Wagner. Espero que você venha até a Galeria do Rock comigo um dia. Quero a coleção da Rock's Music e você pode aplicar um passo no vendedor para ele me vender os CDs mais baratos. O Pierre, o Pierre, ele gosta muito de rock, de hard rock, rock progressivo, igual eu, né? E ele sempre acompanha todas as lives, ele estuda muito também, e ele tinha mandado isso para outra live, que ele gostaria de me encontrar na Galeria do Rock, que eu ia sempre, agora o centro está meio tumultuado para ir lá, mas eu vou há 30 anos na Galeria do Rock, né? E ele fala da banda Rock's Music, que é uma banda inglesa que surgiu no início da década de 1970, e ela tinha alguns músicos muito virtuosos, tinha o Brian Inu, tecladista, tinha o Phil Manzaneira, guitarrista, que depois se tornou grande amigo do David Gilmour, do Pink Floyd, e o acompanha na carreira solo, e tinha o vocalista do Rock's Music, agora o nome dele eu não me lembro, também que era muito famoso, e essa banda explodiu em 1971, que era a época do glam rock na Inglaterra, era o Tiranossauro Rex, David Bowie, o Yes explodindo, sabe? O Genesis explodindo na área do Progressivo, Getrotal, Kim Crimson, um pouquinho depois ali, 74, Queen estourando também, então o Rock's Music, ele ganhou muita fama naquela época, depois a carreira declinou, quando entrou a década de 80, eles tiveram o maior sucesso da carreira deles, que é um disco chamado Avalon, em 1982, que tem uma música, é maravilhosa, This Moment, não, eu não me lembro o nome da música, em 1982, estourou, cara, eu gosto muito do Rock's Music, até essa época, né, eu tenho DVDs também, eu não me lembro o nome da música de 1982, depois eu vou lembrar, mas o Rock's Music, é Brian Ferry, o nome do vocalista, que depois teve carreira solo, né, o Pierre, procura aí coisas do Rock's Music, que é uma banda realmente muito boa. Vamos lá, Michael, mais perguntas em total. Se for falar de Rock Progressivo e Rock, em geral, cara, eu sou fã, eu acompanho, eu escrevi para revistas, de Rock Progressivo no Rio, até na Argentina também, e além de gostar muito de música, eu pesquiso muito, como eu tenho uma memória boa, eu consigo dar o histórico das bandas, a época, o contexto que estava, na questão do Hard Rock e do Rock Progressivo, que são as praias que eu gosto mais, né? Você já teve programa, né? lá na Rádio Mundial, entre 99 e 2000, tinha um programa chamado Viagem Progressiva, tocava lá, e é, Speak Floyd, e as bandas de Neoprogressivo, a Marília, Aikki, o Pendragon, e um monte de bandas, né? Eu já tive convite também para fazer podcast só de Rock Progressivo, o problema é o tempo, cara, e outra, e para mim o principal problema, você faz um podcast assim, vão vir muitas perguntas de gente que gosta de Rock, eu não tenho tempo nem de responder a parte espiritual, como é que eu vou responder ali? Porque isso vai demandar tempo e atenção, né? Por isso que eu não monto um cara da cobrança do pessoal nos comentários depois. mais perguntas, Mijael? A gente tem a Danube Cristina, boa tarde, gratidão pela oportunidade de mais uma vez aprender com o senhor Wagner, eu gostaria de saber sobre as dúvidas que enfrentamos quando descobrimos nossa espiritualidade livre. Olha, a gente já respondi isso aqui, ele me fez a mesma pergunta, o Rodrigo, que eu já falei, pressão da família, a própria pessoa por dentro, muita informação que ela não sabe como filtrar, a gente comentou isso ainda agora, Rosana Medeiros, Wagner, meu querido, você poderia falar um pouco de como lidar com a perda de entes queridos? Olha, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque a minha visão, ela é um pouco diferente da maioria, tá? Não há morte, tá? Então, para mim, não existe perda, existe apenas a passagem para outro plano, e é claro que a perda física vai causar saudade, é óbvio, né? Entretanto, se a pessoa tiver um conteúdo espiritual, ela supera muito mais rápido, e eu não estou falando de frieza e não ter amor, mas ela administra melhor tudo isso, tá? Então, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque a minha visão é sempre positiva, cara, eu nunca vou ficar estimulando luto, cemitério, mas nada conta quem faz, mas a minha visão, eu não consigo ter uma visão de luto na morte, sendo que às vezes eu vejo a pessoa do lado de lá, e quando eu falo vendo de lado de lá, é porque eu não tenho, ah, deixou ele lá atrás da pessoa, não é isso, as possibilidades de abertura que eu tive ao longo dos anos me trouxeram essa possibilidade de reencontro em vários casos, não em todos, então, para mim, a história de morte é uma balela, é uma ilusão, a única coisa que eu posso contribuir é estuda com a parte espiritual para exonerar a treva da ideia da morte, mas nunca perca a saudade, nem o amor, esse livro aqui, inclusive, que o Rodrigo trouxe, falando de vida após a morte, publicado pela editora Luz da Serra, eu fiz falando disso, como lidar com a perda de um ente querido, e esse próximo livro, Algo Mais Um Amor, Uma Luz, que vai sair em Portugal, também é sobre isso, que é a melhor forma que eu tenho de ajudar, é trazendo reflexão sobre a perda, agora veja, todas as vezes que eu falo com clareza nisso, eu sou atacado por outros estudantes espirituais, e o período de luto, vai você com o período de luto, como é que eu como médium vou ter período de luto, cara? porra, eu estou vendo a realidade, eu não vou ficar me iludindo, ah, mas a pessoa tem saudade, sim, saudade sim, ideia de fim, não, como que você é criticado por falar claramente, imagina, eu como médium, você quer que eu fale de luto, cemitério, fantasma, uma penada? Não, eu vou te falar, tem vida além da vida, supera isso, volta a viver, faz alguma coisa legal em homenagem à pessoa que partiu, vida, para combater a ideia da morte. Você não está desprezando o sentimento da pessoa, pelo contrário, eu estou desprezando a ideia da escuridão na cabeça dela, sentimento ela tem que ter, agora, a ideia do fim, ai irmão, chore esse luto, não, não quero que você chore o luto, eu quero que você olhe para cima, para as estrelas, para a luz do sol, e outra, tem uma nova canção surgindo, da banda que você mais gosta, vamos tocar, isso não é falta de respeito com quem partiu, a maior falta de respeito com quem partiu, Rodrigo, é você cultuar o cadáver e desprezar o espírito, isso para mim, é por isso que eu falo, não sou a melhor pessoa para falar disso, porque eu sou muito claro, como estudante espiritual, não vou deixar por menos, não tem, uma pessoa sem conteúdo precisa viver o luto, um estudante espiritual, se ele está vivendo o luto, não entendeu nada, porque já era para ele ter exonerado a ideia da morte há muito tempo. Michael, vamos lá, Camila Corbs, bom dia do Mato Grosso, Wagner, há dias acordo de madrugada com os sons de sinos suaves, não vejo nada e não entendo porque não volto a dormir, tem alguma explicação? Sei que é do mundo espiritual. Olha, são duas explicações, a primeira interna e a segunda externa. Diego, vamos supor que para despertar ela na volta da projeção, para ela talvez lembrar algo, alguma presença espiritual causa essa manifestação, tipo, oi, preste atenção em alguma coisa que está diluindo, é o mais provável. segundo, na parte interna, desde priscas eras, os velhos yogis vêm falando de sons psíquicos dentro dos chakras, que não são sons que se propagam por ondas sonoras viajando pelo ar que você capta aqui, sons que você escuta dentro da mente em algum centro, são sons psíquicos. Tem um som associado ao despertar do Anahata Chakra, o chakra cardiorrespiratório, justamente o som de pequenos sinos. Se a gente olhar o budismo tibetano de forma paralela, pode olhar, os mantas e músicas do Tibete têm gongos e sinos. Por quê? Vamos fazer um exemplo de analogia. Pega uma cidade menor do interior, em que você tem a praça da igreja, a igreja matriz é referência da cidade, está em frente à praça, todo mundo vai. Quando toca o sino da igreja matriz numa cidade menor, a cidade inteira, escuta e fala, o padre está chamando para alguma atividade, um batizado, uma missa, alguma coisa. Quer dizer, o som do sino pressupõe para quem está fora que está na hora de ir para dentro do templo para uma atividade espiritual. No budismo tibetano, o som do sino significa vai para dentro do coração que o Buda está chamando, está na hora da meditação. Então, tem esta possibilidade do chakra cardiorrespiratório dela estar abrindo e dar essa sensação do som de sinos que muita gente, inclusive eu, já escutou muitas vezes, ou uma presença externa causando uma vibração que não é sonora porque não está vindo pelo ar, mas uma vibração psíquica que ela escuta dentro da mente. É uma das duas. Deus Akakini, no chakra Anahata? É, entre as divindades, as madrinhas, as reitoras dos chakras, dentro da área do Tantra Yoga, por exemplo, se fala das dacnes, as rainhas dos chakras, a rainha daqui chama Akakini. Lá na base da coluna chama-se Akini, não, Akini é o do, vamos lá, não, embaixo é Dakini na base, no chakra do baixo ventre, Akini, no chakra umbilical, Lakini, no chakra cardíaco, Kakini, no laríngeo, Shakini, e no frontal, Akini. O coronário não tem porque é transcendental demais. são as seis mãezinhas dos chakras e a do chakra cardíaco, que é Akakini. Mais perguntas do chat, Mikael? Vamos lá. O Hélder Correia mandou, professor, você acredita que a espiritualidade, além das visões e perspectivas doutrinárias ou religiosas, o lado mais ligado ao estado de consciência, irá começar a crescer mais na Europa? Eu acredito que sim. Eu acho que são tempos de maturação, aqui no Brasil a gente tem uma mistura de negro, branco e índio que deu uma mescla que você tem também na América do Norte, mas não deu a abertura espiritual que tem aqui, do jeito que é. E eu não estou dizendo que o Brasil é superior a nada, eu só estou falando circunstancialmente a sociedade brasileira tem uma característica mística, vamos chamar assim. Na Europa isso está abrindo, a internet está funcionando para isso porque está trazendo conteúdos de outros lugares que eram mais difíceis de chegar. Portugal e Espanha eram dois países bem fechados, você falava de algo espiritual era feitiçaria, está mudando para caramba com uma nova consciência. Na Inglaterra, a Inglaterra sempre foi um país que teve muita informação laica, lá sempre teve de tudo, embora o anglicanismo seja a parte principal, mas sempre teve uma abertura. tem países onde o bloqueio é enorme, o Diego, Alemanha, por exemplo, o alemão médio ele acha que a parte espiritual é uma fuga da realidade, embora tenha coisas também na Alemanha, mas não é grande a expansão disso. Na França também, você fala isso, você é estranhado, e no leste europeu eu não tenho ideia, mas nos países mais aqui ocidentais, Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra, essa abertura é inevitável e ela vem acontecendo por causa da internet, principalmente. Rodrigo, e aí, hora da pergunta? Vamos fazer aquela pergunta? Vamos lá? Vamos. Pergunta Honrare, então agora é o momento da pergunta Honrare, daqui a pouco vamos continuar aqui com as perguntas do chat. Pergunta Honrare com oferecimento Recanto Universos, Recanto Universos, cadê o banner? Coloca pra gente aí, Mikael, do nosso evento, esse de baixo aí, aê, então a pergunta Honrare é com oferecimento do Recanto Universos, faremos a primeira vivência de expansão, a primeira vivência energética de expansão da consciência no dia 2 do 9, dia 2 do 9, evento presencial em São Paulo, comigo Diego Roque e Rodrigo Betim, vamos conduzir algumas práticas meditativas que vão ser muito legais aí, tá bom? Então mais informações estão no banner aí, vamos à pergunta Honrare, Rodrigo? Vamos nessa. E aí? Posso fazer? Por favor, faça. Wagner, pergunta Honrare, é uma pergunta padrão aqui do Honrare Podcast. O que que o Wagner de hoje poderia mandar de informação ou um recado ou uma mensagem pro Wagner do futuro, pra uma próxima encarnação sua, pra uma próxima versão sua, o que que você poderia mandar de mensagem pra você mesmo? cara, a resposta tem que ser Honrare, né? Cara, olha, não sei assim, o que que eu posso dizer pra um eu futuro, tipo assim, cara, continua do jeito que tá, não perde o bom humor, esteja sacana, inclusive consigo mesmo, ria do próprio ridículo e não deixa nunca a parte espiritual tomar a parte humana pra você ficar babaca e achar que é diferente dos outros. Toma cuidado com isso. Legal, então tá dando um recado aí pro Wagner do futuro. Ô Wagner, o nome do programa, ele é inspirado num mantra, Om Hari. Você pode falar pra gente sobre esse mantra, por favor? Na cosmogonia hindu, você fala de um princípio superior ao Brahman, o absoluto. Como é um conceito muito vasto, o conceito da divindade foi dividido em três, Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, criação, Vishnu, preservação e Shiva, transformação. Sendo que os três não passam de um que é a consciência cósmica. Vishnu, que é o amor universal, o aspecto assim que representa a regeneração, o mantra dele, Om Namunarayanaya, porque ele também é chamado Narayana, o protetor divino. E ele tem um Bija Mantra. Bija são mantras pequenininhos, quando você não quer fazer um mantra grande, você faz o condensado, tipo um comprimido multivitamínico, tá tudo ali dentro, né? Então Hari é o Bija Mantra de Vishnu, para o Shiva Hara, para o Brahma On. Então Hari On ou Om Hari significa a vibração do amor de Vishnu e da regeneração. Todos os avatares de Vishnu também são Hari. E entre os nove avatares conhecidos, há um décimo a vim, o sétimo foi o Príncipe Hirama, o oitavo foi Krishna. Como ambos são Hari, que é Vishnu manifestado, você canta Hare Rama, Hare Krishna. Daí o Hari, o poder de regeneração, de amor, associado a Vishnu e qualquer um dos seus avatares. Lindo, né? Ô Wagner, eu tenho duas perguntas. Existe diferença de conotação em Hari com E, o Ihari com I? Não, não tem diferença. É só maneira de escrever. Você vai encontrar as duas maneiras. Tá. E o Om com Aon? Não, o Aon é o seguinte. O que eu vou falar está baseado nos Upanishads. Não é opinião minha, porque o pessoal olha, ah, esse cara acha... Não. Baseado nos Upanishads, só pegar e olhar. Aqui está escrito. É, é o seguinte. O Om é o mantra principal da tradição hindu. Eu vou fazer uma correlação. Pega a Bíblia, o Gênesis. Então está lá escrito. O Espírito de Deus flutuava sobre as trevas. Nada havia. Então ele resolve emanar um verbo criador. Faça-se a luz. E é depois disso que tudo vem à vida. Luz é energia. Significa que o criador ou criadora, ele ou ela, tanto faz, no momento da geração emanaria algo que se condensaria, já que tudo é energia, inclusive a matéria. Isso é chamado faça-se a luz. O verbo. E você fala, Jesus, ele era o verbo, estava com o verbo, ele tinha força. Então, na Índia, se fala que Brahma estava no silêncio cósmico, resolve emanar a vida. Então ele, Om, emana um verbo que em Sans que está chamado Chávida ou Pranava. E depois desse verbo tudo vem à vida. Por isso, Om interpenetra tudo e os mantras da Índia em Sans, tem que ter o Om no início ou no final, senão não tem essa força. Se o mantra lá não tem o Om, é um mantra fake. Ele não teria a logomarca divina de Brahman que é justamente o Om. Acontece que ao transliterar para cá dos caracteres de Vanagari do sânscrito para caracteres latinos equivalentes, você faz uma conversão. Então você pega a letra no original que parece um três com um rabinho, que não é um número, é uma letra. Translitera vai dar o equivalente a A1. E alguns livros passaram a falar de A1, que tem uma tentativa de variação. Já transliterado, o A é o estado de vigília, vai chuva na área. O U é o estado de sonho, taijaza. E o M é prajinha ou sabedoria. Então, A1, refletindo três estados de consciência. A é a vigília, U é o sonho e o M prajinha, o sonho sem sonho. Ou você está acordado ou está sonhando ou está dormindo sem sonhar. São os três estados de consciência. Quando você, na meditação, alcança uma expansão da consciência, que o yogi vai chamar de samadhi, o budista vai chamar de satori, o ocultista de expansão da consciência, ou de estado de consciência cósmica, ou estado oceânico de ser, do nome que William James deu, quando você alcança dar um upgrade, você está acima dos três estados. Vigília, sonho e sono sem sonho. Quando você deu um upgrade, você está acima dos três estados. Você passou para um quarto estado, já que A era o primeiro, o segundo e M, o terceiro, A1. Tornando o Sion, que é o quarto estado, que em Sanskrit é chamado Túria, ou quarto estado. Então, repara nos Upanishads. Você quer encontrar Brahmã? Vá para o quarto. Não significa ir para o quarto físico, é eleva o nível de consciência além, dos três estados da vida. Daí você fala o A1 virou o ON. Então, o ON não é exatamente o A1. O ON é o upgrade que você deu. É só pesquisar nos Upanishads, que é a parte final dos Vedas. Porque eu ouvi muita gente falar besteira. Se você é Yogi, vai procurar na referência básica. Os Upanishads. Tem dois trechos, se eu não me engano, no Taitiriya, que é um dos capítulos, e o outro eu não me recordo bem. Ambos falando do quarto estado, acima dos três estados. E depois, esse estado quarto, chamado Túria, ou ON, tem o Túria-Tita. Tita é além. É além do quarto estado, um quinto estado. Então, para nós, que estamos dentro da baixaria dos três estados, dá um upgradezinho de vez em quando. Fala, meu Deus, para um mestre, igual o Buda, para ele é o quinto estado, ele já está no quarto. Então, há uma confusão do A1 com o ON, que na verdade é tudo a mesma coisa, mas eu estou explicando com detalhes. O A1 são os três estados de consciência. o A1 é o upgrade, é só pegar os upanishados e conferir. Sempre a profundidade de conhecimento. Mais perguntas no chat, Mihael? Vamos lá. Samuel de Jesus pergunta, por que quando estou perto de sair do corpo, fico preso na parte íntima? Antes do professor Wagner pode responder, deixa eu só registrar que eu vi no chat ali a Vera Gilbert está por aqui. A minha amiga. Um abraço para a Vera. Foi a primeira convidada aqui do podcast. Um abraço, Vera, que legal que você está conosco. É o seguinte, a pessoa está narrando que ela fica presa na parte íntima, provavelmente a parte genital. Não tenho como avaliar a distância sem ver. Mas se ela está notando que sempre é ali, pode haver um acúmulo de energia que está travando ali no chacra do baixo ventre. Agora, como tirar esse acúmulo? Tem que olhar a pessoa. Por exemplo, dentro da atividade sexual normal de casal, e eu não estou falando saída, estou falando relacionamento, isso equilibra, tá? Com a própria atividade sexual em ponto de equilíbrio. Agora, tem gente que não faz sexo e está equilibrada. Então, o ponto de equilíbrio que a pessoa tenha, para um, é estar com atividade sexual, para o outro, é não ter. Isso ninguém é igual. Se estiver sentindo isso e não tiver como estar num relacionamento que não é só sexo, envolve afetividade, pontos em comum de vida, caminhar pelo menos meia hora todo dia para que essa energia desgaste e vá para a terra. ou praticar algum esporte como natação para jogar essa energia dentro da água para aliviar. Provavelmente é um acúmulo. Agora, como eu não estou vendo a pessoa, tem outras possibilidades. Bloqueio de infância por repressão da sexualidade por algum motivo. Bloqueio vindo de vida passada, Rodrigo. Então, não há como eu dar uma resposta, mas há uma compressão nesse chakra se ela está sentindo repuxo na hora. Mihail, mais perguntas no chat? Bora lá. Pergunta que não falta hoje aí, né? Não falta, tem bastante. Renato Pereira, Botafogo será campeão do Brasil. Aê! Ô, Mihail. Aí vai dar uma expansão da consola. Tem uma estrela prânica. Tem estrela prânica. O Mihail, faz um registro aí da galera que está no chat também, além das perguntas, quem que está mandando mensagem. Obviamente a gente não vai conseguir ler todas, mas quem que está por aí, o Mihail? Sim, teve a Vera, passou aqui a mensagem da Vera. Grande beijo e abraço, já a gente está junto. Teve a Fernanda também, a Fernanda deu um oi, e falou que é um prazer. Legal, Fernanda tem festa. É. Agora, o Alberto Mancilla, desde Rivera, Uruguai, grande abraço, e a Wagner, e a equipe do Honrari. Adriano... Um abraço, velho, eu sempre quis conhecer Montevidéu, uma cidade que eu não conheço ainda. Adriano e Alê, quando eu e minha esposa entramos em cemitério, eu fico em paz, e ela em extremo desequilíbrio. Como podemos lidar com isso? Não indo ao cemitério, ou é? Pelo menos pra ela, tá? Algumas pessoas são hipersensíveis a atmosferas ambientais. As atmosferas de cemitério variam de cemitério pra cemitério. Tem cemitério que você entra tranquilo, o outro está em uma zona, energeticamente. Entretanto, há um ponto comum, a ideia da morte. Ela sobrepaira na atmosfera do cemitério. O problema não é um desencarnado ou outro ali, mas as formas mentais da dor da perda largada pelos encarnados que vão lá. Algumas pessoas são sensíveis não a espíritos, mas a atmosfera de formas mentais. Aquilo entra aqui, a pessoa fica agoniada, fica zonza, quer sair de lá rápido. Se ela é assim, é bom não ir lá. E ele também respeitar ela. E ele respeitar ela. Agora, se ele gosta de ir, ele vá. Se ele está se sentindo bem. Então, o lance todo é, se um está se sentindo bem e o outro não está, quem não está se sentindo bem, que não vá lá, porque senão vai se sentir mal. Porque o outro, às vezes, mas eu me sinto bem, as pessoas não são iguais. E, às vezes, ela tem uma sensibilidade que ele não está tendo. Exatamente. Eu estou falando sem conhecer as pessoas, mas é bom ela não ir lá. E é aí que, muitas vezes, cria a confusão, né, Vaga? Dentro de relacionamento mesmo. Porque, de repente, a imposição, não dele, enfim, mas usando a ideia dele. Como exemplo. Como exemplo. indo no cemitério e fazer com que ela vá porque ele se sente bem, vai prejudicar. E seria, até mesmo na parte espiritual, por exemplo, supõe que um espiritualista fala, mas eu me sinto bem porque os bons espíritos me protegem. Por que você não sente bem? Porque ela não é igual você. E, simplesmente, não é que ela é do mal ou não tem bons espíritos. É a sensibilidade dela para aquilo. Por exemplo, eu, às vezes, estou tão sensível porque se eu estou dentro de um shopping, eu fico zonzo. Eu quero sair. Se eu for no cemitério naquele momento, eu vou ficar zoado. Agora, se eu vou ao cemitério, não há o que fazer. Eu vou para ajudar pessoas que estão batidas pela perda. Eu não vou para ajudar o desencarnado. Eu vou para ajudar a galera que ficou. O desencarnado tem infraestrutura do lado de lá para receber ajuda. Dão um abraço em um passo no outro sem ninguém saber. Só que eu estou dentro de um cemitério. Tem eventuais entidades ali. Se você acende uma fogueira no meio do frio, todo mundo que está com frio vem atrás do teu calor. Se você começa a mexer com energia no cemitério, vem um monte de entidade. Eu já sei disso. Então, se eu começo a mexer, eu vou para limpar. Eu não vou dar. Eu vou visitar o Rodrigo. Perdeu alguém. Aí, em determinada instante, eu vou no banheiro, sento e dou um super passe, cara. Em todo mundo. Porque já prevendo, não há o que fazer. É ambiental. Agora, uma coisa não dá para deixar de falar. A atmosfera de um cemitério, qual é a ideia central? Morte. Numa perspectiva espiritualista, a morte não existe. Então, esse tipo de ambiente, o que eu vou fazer lá se eu não for ajudar alguém? Vou visitar o quê que a possibilidade da saída do corpo não me deu de forma melhor? Então, a questão é, alguém sem conteúdo espiritual, ela deve ir. Alguém com conteúdo deve ponderar se o estudo dela não quebrou aquilo. Por quê? Ela não tem que estar num ambiente que cheira a morte. Ela tem que estar olhando o sol cheio de vida e prestar atenção no que ela tem que aprender nesse dia novo. Eu não entendo como é que eu sou criticado ao falar uma coisa dessa em comentários. Você tem uma ideia? Ô, Wagner, agora o túmulo do Allan Kardec é um dos túmulos mais visitados. Aí é que tá. Se você é um espírito e vai visitar o túmulo do Allan Kardec, você tá de sacanagem, cara. Você tá indo contra o que o próprio Kardec falou. Aí alguém fala, mas o lance da egrégora. Porra, egrégora? Vai numa egrégora de um rio ou do mar que é muito mais energia que o túmulo de alguém. É um contrassenso. Mas as pessoas vão por uma questão de referência histórica ou da própria doutrina. Agora, pra mim, na minha visão, eu não vou visitar o cadáver de ninguém. Pode ser o cadáver do Buda. Eu não quero chegar perto. Pra mim, isso não é o Buda. O Buda tá em outro plano. E se a pessoa é espírita e não tem noção disso, ela não entendeu nada. Entendeu o jogo, a transcendência, né? Mihail, mais perguntas do chatinho. Nanda Ribeiro, eu gostaria de saber do Wagner se a comunicação entre os espíritos é feita em uma língua universal e qual seria? Telepatia. Não há necessidade da barreira idiomática aqui. Entretanto, tá cheio de espíritos ainda apegados, preso à ideia do idioma ou de país. Esses não têm como fazer telepatia, mas não têm como falar, porque eles não têm cordas vocais que eram do corpo e que se propagam pelo atal em outro plano. Eles emulam como se fosse a tentativa de falar. No nível médio do plano astral, pra cima é tudo telepático, consciência direta. Você faz uma pergunta Diego, antes que você termine a pergunta, a resposta está na tua mente. É muito rápido. Só que pra gente entender isso com a linguagem articulada aqui, fica difícil. Mas a gente já tem estudos de parapsicologia sobre telepatia desde a década de 30 do século XX com o Ryan na parapsicologia e depois a esposa dele, a Luisa Ryan. Estudos de telepatia. Se isso já é possível aqui, imagina num plano sem a forma física. Ô Wagner, tem vezes que você fala que no contato com os mentores espirituais, você recebe bloco de ideias. O que são esses blocos de ideias? Por exemplo, eu estou aqui quieto. De repente, uma presença lá mentalmente comunica aqui dentro da minha mente. É uma articulação mental, como se fosse alguém falando comigo. Só que de outras vezes, você percebe um grupo de mentores, eles criam uma massa de energia e projetam um monte de formas mentais e jogam. Aquilo fica por cima da tua cabeça, você é invadido por um milhão de ideias em bloco. Não tem articulação. Vupi, desceu. Ô meu Deus, deixou eu escrever, senão vai perder aquilo. Vem em bloco. Isso é muito comum em comunicações mediúnicas. Também é comum durante uma saída do corpo, Rodrigo, você entrar em contato com esses blocos de formas mentais, cair para dentro do corpo e esquecer. Mas aquele bloco fica aqui por cima. Em algum momento do teu dia a dia, esse bloco desce no coronário e você fala, meu Deus, já estava preparado lá fora na saída. é uma mediunidade que começa com a projeção e desemboca cá embaixo. São vários tipos. Talita. Wagner, eu não sou médium, mas desde criança tenho pesadelos do tipo assombração. Sempre tive medo. Sempre rezo antes, tenho uma energia calma e de amor dentro. Dúvida. É tudo mental ou espiritual? Depende, porque sem ver ela eu não posso falar isso. Ela pode ter traumas de infância, que emergem mesmo ela sendo uma boa pessoa. Sabe? Medo do velho do saco, medo do capeta. Olha, fizeram uma pesquisa com crianças na Inglaterra uma época, qual era o maior medo que as crianças até seis anos de idade tinham? Sabe quem ganhou? Deus. Por quê? Para criança de seis anos até seis anos, toda hora Deus está olhando, Deus te pune, Deus está aí te condenando. A criança tinha medo de Deus, cara. Deus irado, cheio de raiva, que muitos religiosos criam em vez de um Deus de amor, um Deus punidor. As crianças tinham medo. Então, esse é um conceito. O outro é o do diabo. Olha, o diabo vai te pegar. Se você não rezar direito, vai para o inferno. Tudo isso são medos inoculados numa época que o espírito encarnado está suscetível e vulnerável no período da infância. A pessoa cresce, mas tem um inferno inoculado dentro dela que às vezes emerge. Outras vezes vem de vida passada e emerge aqui. Seria legal se ela fizesse uma terapia para descobrir qual é a causa, porque a pessoa pode ser ótima, mas o conteúdo que enfiaram nela lá atrás foi muito ruim. O Rivelino... Só uma coisa, tá? Não está excluída a possibilidade de assédios espirituais fora do corpo e que ela interpreta como sonho. Mas como ela está dizendo que é uma pessoa íntegra e legal, isso é menos provável, porque semelhante atrai semelhante. Então, o mais provável é o conteúdo interno infantil estar emergindo. O Rivelino, ele pergunta qual a distinção entre a questão do contato com seres extraterrestres espiritual e fisicamente? É, e ele tem um nome Rivelino, né, cara? Provavelmente os pais dele eram fãs do Rivelino. Eu assisti muito o jogo do Rivelino no Maracanã quando eu era adolescente vendo os jogos do Botafogo. Lá na década de 1970, o Fluminense tinha um timaço. Entre 1975 e 76, a máquina tricolor, tinha um craque. O Rivelino era o comandante, tinha saído do Corinthians em 74, foi tricampeão pelo Brasil em 70. Eu vi jogos maravilhosos, eu era Botafogo, mas não podia deixar de falar que esse Rivelino é danado, aquela canhotinha dele, um dos maiores jogadores que o Brasil produziu e não é tão venerado como deveria ser. E a diferença é o seguinte, a pergunta dele, como é que você vai detectar a diferença de um ET daqui ou lá? São quatro possibilidades, Diego. Primeiro, o contato físico. Alguém reencarnado em outro lugar que deslocou com a nave para cá, contato material. Segundo, você tem uma saída do corpo, Diego. Se você pode sair do corpo sendo humano, por que povos das estrelas também não podem sair? Você sai do corpo, o extraterrestre saiu e encontra com você, ah, tem aí, encontra com você fora do corpo. quer dizer, é o ET não físico, mas ele tem um corpo físico e está fora. Então, até aí, duas modalidades, contato físico e o contato através da projeção. Terceiro tipo, o ET desencarnado, que não está ligado ao corpo e que sai da atmosfera do astral, do planeta dele e vem ajudar no astral do nosso. Você sai do corpo, bate de frente com ele e ele comunica mediunicamente. E o quarto, que é o mais complexo, o ultradimensional, que é alguém que está num universo paralelo, e que passa para cá com um equipamento que para nós é diferente e estranho e ele está num universo paralelo, é o ultradimensional. Então, aqui, eu pedi para fazer esse desenho o Léo Dolfini, que é uma nave larga, está longe do alcance do satélite da Terra e os caras deixam os corpos em animação suspensa na nave, se projetam cá para a Terra e invisivelmente nos observam. Seria a prática perfeita para o nativo da Terra não agredi-los, vir em corpo astral, só que ele está encarnado e projetado. Então, resumindo, o ET material, o ET fora do corpo, o ET desencarnado e o ultradimensional, que é o mais misterioso de todos, e eu estou falando nisso a partir de pesquisa de amigos meus muito sérios, da revista UFO também, que também admite essa possibilidade. E aí, Rodrigo, esse tema é securso, tem ufologia. sobre o ultradimensional, o melhor autor que eu conheço é o Pedro Campos, autor espírita, que tem três ou quatro livros muito legais em que ele fala dessa outra possibilidade. A nave veio de um universo paralelo. E veio, e a morfologia deles é diferente da nossa. É outra possibilidade. Outra possibilidade. Sou apaixonado por ufologia, Diego. Sim. Há muitos anos atrás tive um programa de rádio, primeiro no estado de São Paulo, interior de Valinhos, década de 90, e sempre seguindo também a revista Planeta, a revista UFO. Aliás, falando na revista Planeta, dia 28, você vai estar, de novo, a gente vai frisar isso daí. Com o Luiz Pelegrini, que foi o editor da Planeta na época áurea da revista, vamos estar batendo papo sobre a revista, o livro Andarilho das Estrelas, que é um clássico, que toca na questão da saída do corpo, e que ele foi o primeiro editor desse livro no Brasil, hoje está editado pela editora do Conhecimento, mas na década de 90, foi a editora do Luiz Pelegrini, a Axis Mundi, que lançou o primeiro livro. Ele conhece vários detalhes da história, o livro do Jack London. Imperdível. Imperdível, em transmissão simultânea no canal Consciência Próspera e no canal Wagner Borges. 15 horas, sexta-feira. 15 horas, sexta-feira, aproveita, já se inscreve no canal do professor Wagner Borges, mais de 700 vídeos gratuitos lá disponibilizados, 715 na data de hoje, aqui mais precisamente. Se inscreve aqui no nosso canal, Honrar e Podcast, vai ser uma honra ter você aqui conosco, inscrito ou inscrita, aqui no canal. Bate papo ao vivo com o professor Wagner Borges, temas espirituais, e temos perguntas no chat. Só para o pessoal ter uma noção como é que é a correria, eu estou aqui no bate-papo com vocês. Aí eu vou sair daqui, vocês vão me dar carona. Eu vou lá para a Avenida Paulista às 4h30, vou ter uma outra live ao vivo com o Claudinei Pietro, autor muito conhecido. De lá eu vou sair correndo para fazer a reunião do grupo de estudos com 100 pessoas à noite. Amanhã tem o programa de rádio à noite, ao vivo. Sexta eu vou estar aqui de tarde, daí eu saio para dar uma palestra direto lá no IPPB 200 pessoas à noite e sábado tem mais 100 no curso. Aí às vezes alguém fala assim, por que você não atende? Em que tempo? Como? Não tem condição, cara. Aliás, foi uma pergunta que eu fiz para o Wagner. Eu falei, Wagner, fazendo tudo o que você faz, você não bebe água, não vai ao banheiro, Bebo, estou tomando bastante aqui. Já fui ao banheiro hoje de manhã. Aonde acha tempo para escrever, trazer tanta informação? E eu escrevo todo dia também. Eu dou um jeito, cara. E tenho minha vida particular também, com tudo de forma natural, mas é bastante trabalho. Eu trabalho mais do que quando eu estava em uma empresa, cara. Porque na empresa você está no horário. Nessa atividade, sábado, domingo, assim, eu escrevo todo dia. Você vai falar, domingo, por exemplo, estou em casa de folga. Vou assistir o jogo do Botafogo com Curitiba às 16h. Não quero outro compromisso. Eu quero falar, você atende domingo? Não, primeiro fogão. Então, tem os bastidores, né? A gente estava organizando aqui como que seria o deslocamento do professor. A Karen deu carona para ele. Então, Karen, um abraço para você também. Um abraço, cara. Obrigado aí, parceiro da nossa, está sempre junto. E ela está com rama para mim, né? Ela está com rama, né? Ela ficou com rama. Mihail, mais perguntas? Vamos lá. Elaine Cristina, Wagner é maravilhoso. Ontem ele foi ao canal, ontem ele foi canal para uma conexão muito linda que tive com o Altíssimo. Através de uma palestra dele, eu encontrei a música Heaven and Earth, gratidão por tudo. Que legal, viu? Puxa, fico contente. Eu sempre, nos textos, eu coloco dicas de música porque eu acho que é uma das formas de passar e eu gosto muito. Então, eu acabo dando, botando alguma música ali junto, né? Eu não me lembro a Heaven and Earth, que é a Terra do Céu, quem é que canta a música? Porque são tantas músicas, né? Que eu passo, mas é uma das que eu jogo aí em alguma palestra, em algum texto e que legal que serviu de link para ela, né? A música é, fantástica. Fernando Rocha, que maravilha esse podcast. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Aliás, se você não likeou, like aí, pô. Ah, é, Rodrigo. Dá uma like aí. Likeão, likeão. Dá um likeão aí. Dá uma força para a gente. Aí, se não der like, vai para um braço. Aquela doutrinação chata. Quando eu assisto os vídeos e eu vejo o pessoal pedindo like, às vezes eu também me incomodo, às vezes. Mas faz parte do mecanismo aqui da plataforma para ela compartilhar com mais pessoas. É o jogo, né? É o jogo. O YouTube entender que o canal é vivo e que existe compartilhamento de informação. Porque senão fica uma coisa estática e o que é estático normalmente não tem vida. E uma coisa, o Diego me ajuda lá no Instagram e também organizando lá o canal do YouTube, a gente tem um canal com 215 mil pessoas. Já está há alguns anos. Eu nunca peço like, porque eu acho que a informação tem que ser sadia e é ela que deve merecer o like se a pessoa gostar. Por isso eu não fico pedindo like. Você nunca vai me ver fazendo isso, né? E a gente tem esse canal todo e está desmonetizado, Rodrigo. Olha que fantástico. Porque monetizado entra muita propaganda direto, uma atrás da outra. Isso é muito chato. Então, monetizado, estaria ganhando um dinheirinho bom. Eu deixei desmonetizado, evitei de ganhar dinheiro, mas não é por não gostar de dinheiro, não. É para ter o canal livre e das propagandas toda hora enfiado e também para ter uma certa independência. Porque tem gente chata que fala, esse cara está ali para ganhar dinheiro. Eu não estou, senão eu estaria dando consulta. Cobrada, não estaria fazendo gratuito as palestras que eu faço, o canal, os textos e um monte de outras coisas. Mas só para deixar claro isso, tá? O objetivo é sempre a parte espiritual sadia e consciente. Consciente. Palestras no IPPB há quantos anos lá, Wagner? Gratuitas? Olha, há 30 anos, cara. E antes eu fazia no Rio toda sexta-feira, o ano inteiro, gratuito, exceção quando eu viajo. Estou mantendo essas palestras gratuitas e as palestras gratuitas em vários lugares, em São Paulo, no Rio, Caxias do Sul. E o pessoal também fala, por que você não vem, por exemplo, em Teresina? Ninguém nunca me convidou. Por que você não vem na Amazônia? Ninguém nunca me convidou. Porque a pessoa vê eu fazendo palestra em vários lugares, não sou eu que organizo. O pessoal me convida e eu vou para fazer. Eu não estou lá para organizar. E aqui em São Paulo, sem eu sair, eu amanhã vou ter sexta-feira 200 pessoas. Hoje tem mais 100. Sábado mais 100. Eu sem sair daqui, tem um monte de gente para sair. Tem curso de deslocamento, tempo, tem que deixar os programas gravados, sabe? E isso, tem que ter um grupo que me leve e eu vou e faço a palestra. Não tem como organizar, não sou eu que me autoconvido. Tipo assim, o pessoal de Natal estou afim de ir aí. Até estou afim, as praças são maravilhosas. Não tem convite. Então, pessoal de Natal, pessoal de Natal, o pessoal cobra. Então, pessoal de Natal, convido o professor com a cremação. Natal, gostei muito. Mihail, mais perguntas aí? Vamos lá. Vamos lá. Kelly Franquito, chegando agora. Gostaria muito de saber sobre a cremação, se é correto mesmo esperar três dias para cremar. Não, antigamente, a cremação por lei era necessária 72 horas. Era por lei, não podia cremar. Três dias. Hoje caiu para 48 horas. Por lei, você não pode cremar antes. Então, isso deu a notícia de que precisava três dias. Era uma coisa regulamentada, cara. E aí, muitos estudantes falaram, tem três dias para te soltar o campo energético. Rodrigo, você está bem desencarnado, você não precisa de três dias para sair fora, cara. Você precisa de minutos, segundos. Agora, alguém cheio de tranqueira não basta três dias, precisa de 30 anos. Isso é tudo muito relativo. Outra, qual é a base que eu uso? Na Índia, cremam cadáveres há milhares de anos e não se espera nem 24 horas, cara. Na época da Covid, cremaram muitos cadáveres e muito rápido. Então, se cremar, danificar seu espírito, todo espírito indiano estava lascado. Eu vejo espíritos indus. lá fora não estão chamuscados. Seus cadáveres foram cremar. É condicionamento. Agora, no Ocidente, enterrar, ter uma base física de referência é importante. Aí, outro dia, alguém falou assim, mas os hindus são mais espiritualizados. Porra, tem um bilhão e duzentos milhões, um bilhão e duzentos milhões de pessoas, você acha que tudo, sabe, chacra? Nada, a maioria é tão enroscada como qualquer outra população. Não é nada disso, é um costume milenar onde os ruixos da antiga Índia, os caras dos Upanishads, criaram isso para mostrar o desapego em relação à matéria. Meu cadáver vai ser cremado. O engraçado, outro dia, alguém perguntou na palestra, você pretende ser cremado? Eu não, eu não morro. O corpo que se lasque, cara. Eu não sou o corpo, eu não preciso morrer para saber disso. O corpo que creme, bota na máquina de moer carne, enterra, não me interessa, não sou eu. E eu já sei disso em vida. Então, o que tem é condicionamento. Agora, eu entendo, alguém que não mexe com a parte espiritual, tendo a referência física do cadáver. Eu não entendo o estudante espiritual com medo de cremação, cara. Essa pessoa não entende. Ah, mas o Chico Xavier falava três dias. Chico Xavier estava falando no programa Pinga Fogo para a população em aberto em 1971, cara. Não tinha como especificar. Ninguém tem que ter medo de nada disso. A tua consciência é soberana. Agora, se a pessoa está estudando a parte espiritual, ela precisa quebrar esse contexto. Não é que ela tem que cremar o cadáver ou enterrar. O lance não é esse. É como ela lida com essas ideias. Ai, eu... Ó, tem vida após a morte. Ai, mas eu tenho medo daquele foguinho. Você está de sacanagem, cara. Você está indo contra o que você está falando. E a cremação é saudável. O cemitério ocupa muito espaço na sociedade. Ocupa um espaço enorme. Podia ter mais hospital, mais campo de futebol, mais pracinha, né? Para os vivos. A cremação, ela liquidaria a questão do espaço. e os cemitérios hoje são grandes lixeiras orgânicas com bactérias se alimentando ali embaixo. O que tem de gente bebendo morto? Dentro da sequência natural da cadeia alimentar. Agora, a cremação, ela acelera o processo. Só tem um caso que eu não recomendo cremação. Suicídio. Porque no caso do suicida, as ligações energéticas são mais grossas. O tempo de vida não está esgotado. E isso pode acarretar não que ele seja queimado. O cara está do lado de lá. Quem é queimado é o corpo. Mas a noção da ligação dele pode criar nele repercussões energéticas que não aconteceriam em condições normais. Então, quando eu caí fora, já deixei ordem para quem ficar. Manda fogo. Bota fogo. Eu estava falando só para complementar, Diego, sobre que tem um monte de gente bebendo morto. Por quê? O chorume se desprende e muitas vezes cai no... Entranha, cai, 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 cai no... É só freático. É só freático e... Não, é na natureza, você nada morre, tudo se transforma. O cadáver que você deixou, você vai um ano depois, não é a mesma coisa. E o corpo, sendo energia condensada, ele pode ser desagregado pelo fogo, pela terra, pela água, pelos elementos. Mas ele vai desagregar, ele não é o eu real. O eu real é a pessoa, a consciência, que já estava viva antes do corpo e continua viva depois dele. Ô Wagner, e aí muito se fala sobre umbral e colônia espiritual. Quando a pessoa desencana, ela vai para o umbral ou colônia espiritual? Não, não, isso também é outro condicionamento. Quando se fala colônia espiritual, locais de recepção após a passagem aqui. Cara, você calçou um sapato novo, passou o dia inteiro com ele, à noite o pé está inchado, você tira, põe os pés para cima ou põe na água quente para desinchar. Olha o pé inchado, está com a marca da costura do sapato. vivendo uma vida dentro do corpo, Tiago, dotado de alta plasticidade do corpo astral. Quando ele sai, ele reproduz a forma do corpo, só que ele está inchado e com a marca da costura da matéria que é a forma humanóide. Tem que passar por um subplano entre para poder desinchar. Eu estou usando uma analogia. Calibrar as energias para o outro plano já que não está mais ligado à matéria. Por isso, tem que ter um lugar de readaptação. Não é porque o cara estava doente, é porque precisa desinchar, remodelar a vibração do corpo espiritual que não está mais conectado para cá e sim agora para lá. Não precisa comer, beber e dormir. O problema é que muita gente desencarna e carrega tanto condicionamento que funciona lá como se fosse encarnado. Mentores criam estruturas que lembram aqui e lá para que a pessoa se desprenda lentamente. São as comunidades extrafísicas. As mais próximas da Terra, que eu digo vibracionalmente, não é que tem algo em cima ou embaixo, reflete muito a natureza das coisas daqui. Passa para um nível médio em diante, você olha para os espíritos, você vê formas energéticas, masculinas ou femininas, mas energéticas. Passa um nível acima, formas só de luz, um nível acima, esferas de energia e não tem cidade nenhuma, cara, tudo, essas cidades são configurações plasmadas nesse trâmite de quem entra e sai. Mais além, você vai ter o plano mental sem forma alguma. Tudo depende qual é o nível do espírito, qual é a experiência que ele precisa e o umbral é o astral mais denso onde ficam retidos corpos espirituais que estão cheios de energias pesadas porque energia reflete pensamento e emoção e alguém que aprontou a energia dele é a média disso. Ele não tem como fluir para o ambiente acima. O umbral é o imposto de renda do astral. Você ficou preso na malha, mas não é inferno e cada cultura chama de um jeito diferente. Inferno, Hades dos gregos, o cama louca dos hindus, guirrina dos judeus, sabe? E eu chamo de um lugar não tão bom para ficar. Isso existe, mas não é um lugar estratificado e é uma situação temporária do que a pessoa leva. Só que aqui no Brasil, cada descrição do André Luiz na série Nosso Lar passou pelo umbral porque ele era alcoólatra e depois passa para cima, ficou aquela história de todo mundo que passar para o plano astral vai passar pelo umbral. Conversa fiadíssima. Porque eu vi um monte de gente que desencarnou aqui acordar num campo florido, não passou umbral nenhum. E outra, as saídas do corpo mostram isso. Como a saída do corpo não é um tema tão popular quanto a mediunidade, ficou estratificado que você vai parar no umbral. Não vou parar em umbral nenhum porque você vai ter lá o que você já tem aqui dentro. Um minuto após a morte você não está melhor ou pior, você só está fora com a sua própria média mental. Se a minha média é boa, como é que eu vou parar no umbral? Se a minha média é ruim, certamente eu vou ser atraído para o ambiente trevoso. Então, o umbral as pessoas já carregam dentro, cara, por similidade com o mal que elas fazem. Então, alguém saudável não tem que ter medo de umbral nenhum, não. É condicionamento. É igual cristão com medo do inferno. Imagina, se é cristão, ama Jesus, faz o bem, o que o inferno tem a ver com você? Então, você é um estudante espiritual, faz um monte de coisa legal. O que o umbral tem a ver com você, cara? Você não fez maldade para ninguém? Então, tem que quebrar esse condicionamento. É fantástico. Mais perguntas? Aliás, que horas de tempo que eu tenho uma outra live quatro e meia. Fica aí, vai. Esquece isso, vai. Transmissão simultânea aí no canal Consciência Próspera, no canal Honrari, canal do professor Wagner Borges. Estamos com quantas pessoas aí assistindo? Como é que está? Como é que está o chat? Fala para a gente aí. Nós estamos com 681 pessoas assistindo a gente. O chat está pegando fogo. Tem muitas e muitas e muitas perguntas. Bota fogo no chat. Gostei. E agora são 13h56. A gente vai até as 14h. Vamos até as 14h. Então, acho que dá para mais uma pergunta aí. Então, seleciona com carinho a próxima pergunta aí. Então, tá bom. Vamos lá, eu vou dar uma decidinha. Pressão agora, pressão. Pressão no Mihail. Eu estou abrindo mão da minha pergunta para deixar para o chat. Olha só, responsabilidade, Mihail. Gente, são muitas perguntas mesmo. Aqui, favoritada, são 47 perguntas. Então... É essa daí, ó. Ó, aqui, Márcia. Além de tracata, qual a dica que o professor poderia dar como técnica de concentração? Cara, o tracataque é um método antigo do yoga de fixação ocular, seja externa ou seja interna. Tem dois tipos, antaranga e barriranga, né, que é o externo e o interno. É um ótimo método de fixação mental. Não tem muita alternativa. Para melhorar a concentração, práticas respiratórias ajudam. Fora o tracataque aqui é de visualização criativa. Pela respiração, a pessoa concentra melhor. O tai chi chuan, através de movimentos lentos, ajuda a pessoa também a se centrar mais e combate a ansiedade. O tai chi chuan, que não é para a arte marcial de combate, a arte marcial de alto equilíbrio com o chi, a força vital. Você vai aqui na aclimação, no parque, de manhã, no frio, senhores e senhoras japoneses, ó, ali tranquilos, chineses também, fazendo gestos lentos, suando bastante, jogando a tensão para fora. Pela respiração no yoga, ajuda, pela prática do tai chi chuan. Às vezes a pessoa não consegue se concentrar porque ela é hiperativa. Às vezes tem déficit de atenção, que é o oposto, que às vezes ela tem tanta energia que a energia não deixa a mente em paz meditar. Algumas pessoas precisam praticar artes marciais para gastar energia e depois meditar. Sabe? Depende da pessoa como ela é. Mas se ela ultrataca, que a fixação mental ela não consegue, tenta com prática respiratória de yoga, pode ajudar. Excelente. Fantástico. Rodrigo, divulga suas redes sociais, fala do seu trabalho aí. Vamos lá. Bom, o meu trabalho acontece de forma terapêutica, eu sou um terapeuta, eu atendo pessoas. Então, para você que quer saber sobre o meu trabalho, é muito simples. Eu tenho dois canais, o canal Rodrigo Betim Oficial, Rodrigo Betim Oficial no Instagram e o canal Rodrigo Betim pelo YouTube. Aliás, no YouTube, todas as quintas-feiras às 20 horas acontece o TAI, Trabalho de Assistência Energética. Amanhã, então, no caso, às 20 horas, tem mais um encontro. Pelo Instagram, eu estou com cursos abertos. Quer saber mais? Só entre em contato comigo, está lá tudo na descrição. É isso, Diego. Maravilha, então. Então, contato do Rodrigo na tela, agora vai passar o meu contato aí, estou com turmas de reiki aberta. Se você quiser passar por uma consulta de tarô, que é inteiramente voltada para o autoconhecimento, se você entrou em sintonia aqui com a minha energia, quiser passar por uma consulta de tarô, ou a terapia bioenergética, ou quiser fazer um curso de reiki comigo, vou ficar muito feliz em interagir com você. Faço uma consulta chamada Mapa da Alma, onde nós vamos analisar 12 aspectos da sua jornada de vida, dicas para a sua vida prática, para o seu desenvolvimento espiritual. Então, consultas voltadas para o autoconhecimento. Não faço nenhum tipo de adivinhação, não trago o amor de volta. É sempre voltado para o autoconhecimento. E tem algumas pessoas que dão garantia, cara, em sete dias. Não tem garantia de sete dias, mas tem a garantia de que você vai trabalhar o despertar da sua consciência. Esse é o principal, o despertar consciencial. E se você quiser me encontrar pelo Instagram, luzconsciência, arroba luzconsciência no Instagram, ou meu site, luzconsciência.com.br. Então, vamos divulgar aqui a rede social também do professor Wagner Borges. No Instagram, é o Wagner Deloy Borges. Wagner Deloy Borges no Instagram. No YouTube, canal Wagner Borges. No YouTube, canal Wagner Borges. E o site, ippb.org.br. Tem livros disponíveis. Livros disponibilizados para baixar. Um monte de sessões de saídas do corpo chakra. Tem um monte de material de estudo lá, gratuito. Maravilha. Duas encarnação para começar a ver todo o material que tem lá, né, Wagner? Tem. Tem bastante. Quantos textos tem hoje lá? Mil e... Não, no mínimo, mil e setecentos. Foi até a contagem que eu fiz. Bom, estamos chegando, então, no final aqui desse bate-papo incrível. Uma verdadeira aula, um presente espiritual essa oportunidade aqui. Sabe o pessoal gostou? Acho que gostaram, né? Laicão. O professor não pede, mas a gente vai pedir. Laicão. Laicão aí, por favor. Eu só quero agradecer o professor Wagner Borges pela oportunidade que você nos deu hoje aqui. Tenho um carinho, um amor muito grande por você, por tudo que você tem feito e faz para as pessoas e por todos nós. Quero agradecer a oportunidade de estar do seu lado aqui, do lado do Mihail também, pelas técnicas. Se não fosse o bonitão ali estar com a gente aqui, não teria chegado. E o Samuel, né? Por ter partilhado por nós esse momento mágico aqui. É isso. A esposa do Mihail é gente boa, ela libera ele, a moça bomba. Mas ela é meio brava, viu? Ela mantém ele na colheira. Tem que ser sim. Mas por enquanto ele está aqui com a gente. Professor Wagner Borges, recado final então para quem está acompanhando a gente. Olha, uma outra hora que der que eu possa vir aqui com o tempo, vai ser muito legal. Ficaram muitas perguntas, são tantas, não dá para responder tudo. Eu vou finalizar com aquilo que virou para mim em prática, mas eu adoro repetir. se não for para ser feliz, não adianta nada estudar a parte espiritual. É isso. Seja feliz hoje, é sua responsabilidade ser feliz, gratidão. Wagner, obrigado. Rodrigo, Mihail, a você que acompanhou ao vivo, a você que está acompanhando aqui essa gravação, paz e luz no seu coração. Bora, vamos nessa? Bora, tchau gente. Então, vamos nessa.